Gostaria de dar início aos trabalhos aqui da nossa primeira turma, desejando uma boa tarde a todos que irão participar dos nossos julgamentos, como também a todos que irão nos assistir. Eu gostaria de dar alguns rápidos avisos aos ilustres advogados. Todos sabem que em face do ataque cibernético que nós tivemos no último dia 3 de novembro, por volta das 15 horas nós tivemos que parar a nossa sessão e na semana passada também ainda não foi possível realizar a sessão, de maneira que no decorrer dessa tarde nós teremos na realidade duas pautas a julgar. Então eu vou pedir a compreensão de todos que vieram, no caso, para participar dos julgamentos, que provavelmente nós não vamos conseguir vencer essas duas pautas na tarde de hoje. E eu já aproveito então para informar que se por acaso nós não conseguirmos vencer, o que é praticamente certo, haverá continuidade desta sessão, no caso, na próxima quinta-feira, a partir das 14 horas. Ou seja, os processos que não forem julgados nesta tarde, eles terão continuidade no dia 19 de novembro, às 14 horas. Eu também gostaria, antes de passar a palavra para a doutora Bárbara, anunciar os feitos que serão adiados ou retirados, gostaria de comentar com os ilustres advogados que há vários pedidos de esclarecimento de fato. E a interpretação que eu estou dando para esses pedidos é que, na realidade, é um desejo do advogado participar do julgamento, estar aqui para eventual esclarecimento, e assim eu irei proceder. Os advogados, todos que pediram, irão, no caso, poder ingressar na nossa sala, mas não será dada logo a palavra ao advogado, porque, na realidade, sequer, em muitos casos, o julgamento foi iniciado, então não tem como ter esclarecimento de fato a respeito de caso que sequer foi iniciado. Então, os advogados irão entrar, eu não vou anunciar isso a cada vez que o advogado entrar, os advogados irão entrar, estarão na sala, haverá o debate necessário no caso a respeito do processo na pauta, se algum relator ou se o relator ou algum ministro quiser fazer algum pedido de esclarecimento de fato, o advogado ali estará, e se também houver necessidade do advogado se pronunciar, pedirá à presidência, e a presidência, então, dará essa oportunidade, mas após iniciados os debates, porque, volto a dizer, estou interpretando esses pedidos como, na verdade, um desejo de participar do julgamento, mas não podemos já abrir para o advogado falar, porque, na realidade, não há ainda esclarecimento de fato, uma vez o processo ainda não iniciado o julgamento. Eu, então, com esses avisos iniciais, eu passo a palavra para a doutora Bárbara anunciar os feitos que serão, eventualmente, adiados ou retirados de pauta. Adiados e retirados da pauta da sessão de 14 horas, da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o RESP 1725452, o RESP 1845082 e o RESP 1849819. E retirada de pauta a apresentação do voto vista no RESP 1377106, também pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Retirado de pauta da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o agravo 1433903. E da pauta do ministro Benedito Gonçalves, o agravo interno no RESP 1740671, dois agravos internos nesse RESP. Pois não? Vamos agora para as sustentações orais. Lembrando, vamos dar continuidade à sessão do dia 3 de novembro, então os processos que faltam ser julgados do dia 3, para uma vez ultimada essa pauta, aí sim podemos chamar à sessão do dia 10 de novembro. E com relação ao dia 3 de novembro, temos ainda dois processos com sustentação oral. Na ordem, eu, no caso, apregou o recurso em mandado de segurança 51-856 do Amapá e peço à doutora Bárbara que autorize o ingresso na sala do doutor Marcos Vinícius, que irá fazer a sustentação. Doutor Marcos Vinícius está nos ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, senhor ministro. Como vai? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado, ministro. A nossa turma. Doutor Marcos, eu indago a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Sim, dispenso sim, senhor ministro. O feito já foi apregoado, que é o RMS 51-856 do Amapá, da relatoria da ministra Regina Helena Costa. Então, Vossa Excelência tem até 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Por favor, Marcos, a palavra é sua. Muito obrigado, ministro. Excelentíssima senhora relatora, ministra Regina Helena Costa, na pessoa de quem cumprimento a todos os ministros integrantes da primeira turma e a todos os presentes. Trata-se de recurso de mandado de segurança, interposto contra a decisão do Pleno e Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que em decisão não unânime, o acordo não foi 4 a 2, decidiu por denegar a segurança e manter a decisão administrativa que aposentou compulsoriamente o magistrado ESC. Eu estou falando abreviado porque o feito corre em segredo de justiça. O presente de recurso, senhores ministros, é fundado em quatro teses. A primeira delas é a violação da razoável duração do processo, visto que o PAD instaurado contra o magistrado violou o prazo de 140 dias, previsto no artigo 14 da resolução 135 do CNJ. O incidente do qual o magistrado foi acusado aconteceu em 7 de junho de 2012 e a aposentadoria compulsória foi decretada em 2 de setembro de 2015, ou seja, se passaram três anos e três meses. A segunda tese desse recurso, excelências, é a ofensa aos limites da acusação, visto que o TJ do Amapá considerou a existência de processos disciplinares anteriores, todos arquivados, para impor à impetrante aposentadoria compulsória. Só que a existência de tais processos disciplinares não costou na portaria de instauração do PAD, de modo que o magistrado não pôde se defender dessas acusações. A terceira tese, senhores ministros, é a não comprovação dos motivos que levaram à aposentadoria compulsória do impetrante. E a quarta e última tese, mas não menos importante, é a flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na decisão do TJ do Amapá. Mas vamos aos fatos, senhores ministros. O PAD foi instaurado em razão de uma comunicação feita pelo chefe do gabinete militar, dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça, informando que no dia 7 de junho de 2012, o impetrante teria sido vítima de uma agressão física durante um evento ocorrido na choperia da Lagoa. Agressão física ao magistrado efetuado por uma pessoa identificada como membro de uma família poderosa. Perdão, excelência, acho que... Perdão, eu retomando aqui. Uma agressão física efetuada ao magistrado por uma... Perdão, excelência, os senhores me ouvem? Estamos ouvindo perfeitamente, doutor Mato. Pode continuar, fique à vontade. Desculpe a interrupção. Eu acho que recebi o delay aqui pelo YouTube. Desculpe, excelência. Perfeito. Pode continuar. O magistrado teria sido agredido e, logo após a agressão, se dirigiu ao Tribunal de Justiça e exigiu a prisão de seu agressor. Ainda nesse mesmo expediente, o chefe do gabinete militar fez constar em sua comunicação ao presidente do TJ que, segundo informações prestadas pelo comando da guarda e pelos soldados de plantão, o magistrado se encontrava exaltado e aparentando sinais de embriaguez. Vejam, excelências, aqui começa o primeiro dilema. O magistrado impetrante, vítima de agressão física, por ter comparecido ao Tribunal e exigido a prisão de seu agressor, um tabelião público integrante de uma tradicional família da política da região norte do país, que, inclusive, jogou o magistrado ao chão e o xingou de juiz de M, passou de vítima a infrator e a ele foi aplicada a pena de aposentadoria compulsória. A relatora do acordo, atacada por esse recurso, a desembargadora Estela Ramos, entendeu que nenhum dos quatro motivos alegados pelo impetrante seriam suficientes para infirmar a decisão administrativa daquele tribunal. No que se refere ao prazo, excelências, ela entendeu que o TJ do Amapá, que mesmo tendo decorrido mais de três anos e três meses entre os fatos e a aposentadoria compulsória, nenhum prejuízo teve um impetrante com a demora, de modo que sem prejuízo não há nulidade. Peço o Vênia aqui para destacar o que disse a relatora. Abre aspas, da mesma forma, não caracteriza prejuízo o argumento de que passou três anos sendo processado. Isso porque o primeiro PAD instaurado contra o impetrante no ano de 2012 foi anulado por decisão judicial. Posteriormente, foi aberto outro PAD, em razão dos mesmos fatos, e no qual houve pedido de arquivamento pelo então Corregedor-Geral de Justiça, por crer que os conselhos por ele dados ao impetrante seriam suficientes para a mudança de comportamento. Entretanto, o pleno dessa corte deliberou por, derradeiramente, apurar a conduta do impetrante por meio de processo disciplinar. Continua a desembargadora. Em apertada síntese, foi autorizada a instauração do segundo PAD pelo plenário desta corte em novembro de 2014. Em março de 2015, foi editada a portaria, imputando fatos e delimitando a acusação. O relator do processo administrativo requereu prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos. E, finalmente, a conclusão do PAD ocorreu em setembro de 2015. Ocorre, senhores ministros, que o prejuízo ao impetrante, com o decurso do prazo de três anos e três meses, houve, sim. Prejuízo esse, inclusive, reconhecido pelo voto vencido do desembargador Gilberto Pinheiro, onde ele destacou o quê? Abre aspas. Devo deixar consignado que o próprio Corregedor-Geral de Justiça à época, o desembargador Constantino Brauna, pessoa conhecida por sua rigidez e o responsável pela iniciativa de instauração do PAD, ao final, trouxe para o pleno administrativo a orientação de arquivamento, pois, do seu entender, após conversa franca com o magistrado, deixou consignado que o efeito do tempo e a natureza transformadora dos conselhos, dados por mim ao mencionado juiz, encarregaram-se de cumprir a finalidade pedagógica de eventual sanção disciplinar que se lhe pudesse impor, em virtude de eventual confirmação das práticas, das infrações disciplinares que lhe estavam sendo imputadas. Isso está às folhas 579 dos autos. E mais, excelências, o então Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Amapá, às folhas 198 dos autos, fez questão de consignar a respeito o impetrante que, abre aspas, o acentuado decurso do tempo e o diálogo orientador que com ele mantive, acabaram frutificando com surpreendente mudança de comportamento do aludido magistrado, transformando-se em agente público, de conduta pública e privada irrepreensível, zeloso cumpridor de seus deveres, provedor de jurisdição quantitativa e qualitativamente muito acima do esperado. Atributos que acabaram por transformá-lo em um dos melhores juízes do Poder Judiciário do Estado do Amapá. Fecha aspas. Evidente, senhores ministros, que a demora e o distanciamento de três anos e três meses à vida entre os fatos e a aposentadoria compulsória não só causou enorme prejuízo para a defesa, mas, ao final, revelou que a pena imposta se mostrou extemporânea, desproporcional e manifestamente exagerada. Fato reconhecido no voto vencido e, nas palavras, do próprio Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Amapá. A nosso sentido, excelentes, a tese da relatora não se sustenta, pois, no raciocínio que ela fez nos autos, pouco importa se o processo disciplinário durar três anos ou trinta anos, já que a longa duração do processo, segundo ela, não impõe nenhum prejuízo, o que, certamente, não se pode admitir, especialmente se tratando de pá de instaurado contra magistrado. Com relação à segunda tese defendida no presente recurso, ou seja, a violação aos limites da acusação, senhores ministros, isso se deu porque o TJ do Amapá considerou representações anteriores, todas arquivadas, para fundamentar a decisão de aposentadoria compulsória do magistrado. É evidente que se violou direito líquido certo do impetrante, visto que ele nunca teve a oportunidade de se defender a esse respeito. Nesse sentido, senhores ministros, eu destaco aqui trecho do voto vencido do desembargador João Lásio, que foi certeiro e direto ao ponto. Folha 585 dos autos. Abre aspas. O Eric foi aposentado por conduta incompatível à magistratura. Consta do procedimento, na portaria de instauração, que ele, embriagado, teria dado em sejam um episódio na choperia da Lagoa. As provas estão todas no processo. O mandado de segurança não demanda dilação probatória. O procedimento está todo lá. Os depoimentos que foram colhidos, e particularmente lendo tudo de ponta a ponta, tenho muitas dúvidas se realmente aquele fato aconteceu da forma como consta dos autos. Ou seja, se ele estava, de fato, embriagado no momento em que aconteceu o episódio. De qualquer forma, a sanção imposta, na minha opinião, foi desproporcional. Ele foi punido pelo que ele era, e não pelo que ele efetivamente fez. Foi punido por fato que não teve oportunidade de se defender amplamente, mas que foram considerados pelos julgadores. Fecha aspas. Portanto, senhores ministros, também sobre esse aspecto, o recurso deve ser provido. Por isso que a decisão do TJ do Amapá violou contraditório e ampla defesa, ao considerar os fatos que sequer constavam na denúncia para punir e aposentar compulsoriamente o magistrado impetrante. Com relação ao terceiro argumento, senhores ministros, ou seja, a inexistência de prova dos fatos que culminaram com a aposentadoria do magistrado, também não se exige muito esforço para se chegar a essa conclusão. Conforme vossas excelências bem sabem, a aplicação de punição disciplinar, ainda mais a mais grave delas, que é a aposentadoria compulsória, deve sempre estar calcada na mais absoluta certeza dos fatos. E, de acordo com o trecho que eu acabei de ler do voto vencido do desembargador João Lages, ele teve fundada dúvida se os fatos realmente aconteceram da forma como consta dos autos. Mas, além disso, senhores ministros, o senhor procurador-geral de Justiça, o chefe do Ministério Público do Estado do Amapá, ao contrário do desembargador João Lages, não teve quaisquer dúvidas acerca da inocência do impetrante, de modo que se manifestou expressamente pelo arquivamento do PAD. O chefe do Ministério Público do Amapá se manifestou nos seguintes termos. Nos depoimentos colhidos, não ficou provado que houvesse ocorrido conduta repreensiva do requerido. Ao contrário, tem-se a ratificação pelo oficial militar que esteve em contato com o requerido, que ele o tratou com respeito, estando inquieto em razão da ocorrência dos fatos em que esteve envolvido. Com essas considerações, pede ao Ministério Público o arquivamento do PAD, ante a descaracterização da falta disciplinar, uma vez que não restou evidenciado nos autos ofensa aos deveres do magistrado, não ferindo, portanto, os princípios éticos exigidos dos membros da carreira do judiciário. Fecha aspas. Quarto argumento desse recurso de mandato de segurança, senhores ministros, mas não o menos importante, é a manifesta ausência de proporcionalidade entre a suposta conduta do impetrante e a pena de aposentadoria compulsória que lhe foi injustamente imposta por decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Amapá. Para demonstrar essa desproporcionalidade, senhores ministros, eu peço vênia para destacar aqui dois trechos dos votos vencidos que bem abordaram essa questão. O desembargador Gilberto Pinheiro votou no seguinte sentido, abre aspas, tendo o magistrado indiciado cometido infração punível com aposentadoria, sem ter causado dano ao erário e não sendo encontrado em seus antecedentes funcionais a aplicação de nenhuma das penalidades previstas na lei, deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade para que a pena não seja desproporcional à infração cometida. Dessa forma, claro está que a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto tem o condão de afastar a pena de aplicação de demissão, devendo à autoridade aplicar outra pena de menor gravame. Perdão. No mesmo sentido, votou o desembargador João Lages, abre aspas, de qualquer forma, a gravidade do ato eu não acho que foi tão grave como o tribunal reconheceu. O que é uma incontinência pública e escandalosa? É algo que o magistrado não praticou. A sanção, para mim, é desproporcional. Voto pela conversão da sanção em suspensão, porque tenho para mim que o fato foi de pequena gravidade e irrelevante os danos causados. Fecha aspas. Senhores ministros, os fatos narrados nos autos gritam aposentar compulsoriamente magistrado sem qualquer antecedente funcional, sem que tenha causado qualquer prejuízo ao erado. Reconhecidamente, um dos melhores e mais produtivos juízes do Estado, por ter se envolvido em uma desinteligência, quando se encontrava de folga e se divertindo, mesmo que estivesse aparentando sinais de embriaguez ocasional, representa, a nosso ver, sério perigo para as garantias e prerrogativas da magistratura. Nem é preciso destacar para os senhores experientes que são e que conhecem bem melhor do que esse advogado as garantias e prerrogativas que servem com os juízes, garantias que não foram feitas para proteger o juiz, mas sim para proteger a sociedade. Que incidentes, como os narrados nos autos, podem facilmente ser fabricados contra quem quer que sejam. E, se trilhar do mesmo caminho traçado pelo TJ do Amapá, podem culminar com a injusta e inconsequente aposentadoria de qualquer membro da magistratura. De modo que o caso deve sim ser esmiuçado em todos os seus detalhes e, ao final, caçada a decisão do TJ do Amapá. A nosso sentir, senhores ministros, o que está sendo julgado aqui não é apenas a carreira do IP entrante, mas sim as garantias e prerrogativas dos magistrados. A decisão do TJ do Amapá, no sentido da defesa, representa séria e grave ameaça às garantias e prerrogativas dos magistrados, especialmente porque a tal desinteligência da qual o magistrado foi vítima e não autor, teria ocorrido com o tabelião público e membro de uma família poderosa na região norte. Há sérias dúvidas se esse não seria o verdadeiro motivo da aposentadoria, ou seja, o desentendimento com uma pessoa pertencente à família poderosa. Por todos esses argumentos, pede-se aos senhores ministros que seja presente um recurso conhecido e provido para que a segurança seja concedida nos termos requeridos na inicial. Senhores ministros, eu agradeço... acabou o tempo, então concedo mais um minuto para que a Vossa Excelência possa concluir. Sim, senhor, muito obrigado, senhor presidente. Eu só vou concluir agradecendo a oportunidade de me manifestar perante a primeira turma. Mais uma vez, cumprimento a todos os senhores ministros e a todos os presentes e eu devolvo a palavra ao ilustre presidente. Muito obrigado. Eu queria aproveitar e comentar com os ilustres colegas que eu fui informado que está havendo um problema na transmissão do YouTube. Não está sendo possível essa transmissão, mas eu não vejo nenhum prejuízo para o julgamento, já que o ilustre advogado está presente e que, no caso, está havendo, inclusive, a gravação aqui por parte do sistema via Zoom. Então, não há qualquer problema. Então, estão tentando resolver essa questão junto à conexão com o YouTube, mas, por ora, acredito que esse e o próximo que tem também sustentação oral, quer dizer, o advogado vai, no caso, inclusive, vir à sala para, no caso, participar do julgamento, não vejo problema. É o tempo que vão dar notícias se a transmissão voltará ou não. Então, eu dou essas informações ao ilustre Spares, como também ao ilustre advogado, ao ilustre repreter do Ministério Público e passo a palavra para a relatora, ministra Regina Helena. Muito obrigada, senhor presidente. Eu, primeiramente, cumprimento o doutor Marcos Vinícius pela sustentação oral apresentada e... Só um minuto, senhor presidente. Pois não. Eu vou, então, como não houve destaque nesse item, senhor presidente, eu vou ler meu voto de uma maneira mais simplificada e ficaria à disposição de esclarecimento se houver necessidade. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado por ex-magistrado, contrato ilegal atribuído ao plenário administrativo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, consistente na aplicação de aposentadoria compulsória em razão de infração disciplinar apurada em processo administrativo, no qual se constatou ter o iniciado praticado conduta incompatível com a dignidade, honra e decor de suas funções, ao se envolver em confusão em casa noturna, localizada na cidade de Macapá, ocasião na qual, apresentando visíveis sinais de embriaguez, entrou em vias de fato com outro frequentador do bar por causa de uma garrafa de bebida, folhas 388 e 413. Além disso, outras atitudes desabonadoras se seguiram aposta ao episódio, conforme apontado no julgamento disciplinar, nas quais se incluem, primeiramente, sua permanência no local bastante exaltado, mesmo após encerrado aquele primeiro atrito, e já tendo o suposto agressor dali se retirado, folhas 388, 389 e 418 dos autos, daqueles autos, dirigir, palavras de baixo calão, aos policiais militares que atenderam à ocorrência, folhas 393 e 414, exigir a presença do comandante do gabinete militar do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, folhas 389 e 393, gerar novos conflitos com outros clientes do estabelecimento e com organizadores do evento, chegando a ser empurrado ao chão e insultado por outras pessoas que presenciavam o seu descontrole, inclusive na presença dos policiais, folhas 388, 393 e 413, dar voz de prisão a um terceiro usuário da casa noturna após ser ofendido quanto ao seu cargo, também na presença dos militares, os quais se recusaram a cumprir a ordem ante o baixo efetivo daquela guardição e pela dinâmica em que ocorreram os fatos, folha 393, posteriormente ao ocorrido proferir despacho no termo circunstanciado apontado, instaurado para apuração de contraversão penal a partir do boletim de ocorrência registrado contra o suposto agressor naquele evento, impulsionando-o ao Ministério Público, mesmo sabendo ou devendo saber, estar impedido para atuar no feito por figurar como vítima naquela demanda criminal, folhas 389 e 392. Diante desses fatos, o plenário administrativo do Tribunal de Justiça do Estado da Amapá, por unanimidade, decidiu pela aposentadoria compulsória, tendo em vista as várias circunstâncias do caso, bem como o histórico do indiciado, o qual havia sido demitido anteriormente do cargo de analista processual do Ministério Público por revelação de segredos de função e por valer-se do cargo para obter proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública, folha 405. Além de, após os acontecimentos investigados no processo administrativo disciplinar, se envolverem outros episódios referentes ao trato com serventuários, advogados, partes e demais colegas, conforme folhas 430 e 415 e 416. Impetrado o mandado de segurança, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Amapá, por maioria, denegou a ordem, concluindo pela regularidade da decisão administrativa, além de afastar a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Da análise das razões recursais, não se constatam argumentos relevantes suficientes para alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal de Origem, na minha opinião, com o suante passo a expor. trago, então, as alegações que foram formuladas pelo recorrente e analisadas por tópicos. Também vou procurar ser mais sintética aqui, senhor presidente. O primeiro tópico é a ausência de prova, a alegação de ausência de prova dos fatos que levaram à aplicação da aposentadoria compulsória. Aqui, eu registro ser inviável o exame da alegada falta de comprovação dos motivos determinantes para a aplicação da penalidade, porque, de fato, a orientação desta Corte é no sentido de que é incabível na via estreita do mandado de segurança o exame da suficiência de provas apuradas em processo administrativo disciplinar a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado por quanto tal providência importa e necessária de ação probatória. Nesse sentido, eu estou aqui registrando a emenda de um julgado da primeira sessão da minha relatoria, o mandado de segurança número 24.031 do Distrito Federal que foi julgado em 28 de agosto de 2019 e peço ver para não ler a emenda. E prossigo. Dessa forma, tendo o pleno administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, concluído pela responsabilização do impetante por quanto entendeu comprovado ter ele atentado gravemente contra os deveres da magistratura com atuação incompatível com a dignidade, a honra e o decoro que seu exercício impõe e não havendo prova pré-constituída em sentido oposto, revela-se na adequada via eleita por demandar dilação probatória. Passo ao inciso 2. Alegação da inobservância dos limites da acusação definido pela portaria instauradora. O impetrante sustenta ter havido vício na portaria de instauração, a qual não contemplou alguns fatos que lhe foram posteriormente imputados. Ao analisar o ponto, a corte local afastou as alegações do impetrante sobre o fundamento de que todos os fatos por ele enumerados, como sendo estranhos à portaria de instauração, possuem relação direta com o incidente ocorrido na casa noturna. Destacou ainda que a imputação das responsabilidades somente pode ser feita ao final da instrução processual, cujo objetivo é justamente identificar a participação de cada envolvido no evento. Por fim, ressaltou que, nos termos da legislação de regência, é perfeitamente possível aferir os antecedentes funcionais do indiciado em processo disciplinar, com o objetivo de dosar a aplicação da penalidade cabível, conforme extrai-se dos seguintes excertos do acordo recorrido. Eu estou aqui transcrevendo vários trechos, eu vou pedir vênia para não lê-los, senhor presidente, estão transcritos no voto, evidentemente, e o voto esse foi disponibilizado com bastante antecedência. Então, eles estão apenas, contudo que eles estão às folhas 568 a 570. É uma transcrição bastante longa que faço no voto desses trechos. E prossigo. Nas razões do recurso ordinário, tais fundamentos não foram refutados, repercutindo na inadmissibilidade do recurso, visto que esta Corte Superior tem firme posicionamento, segundo o qual a falta de combate é fundamento suficiente para manter o acordo recorrido, justifica a aplicação por analogia da súmula 283 do goleiro do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado é o de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. E digo eu, nessa linha destaco também julgados de ambas as turmas desta sessão, desta primeira sessão, estou transcrevendo as emendas e peço vênia para não lê-las. Adiante, retorno, com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui onus do recorrente expor de forma clara e precisa a motivação às razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida de forma a amparar a pretensão recursão deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente pré-determinação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como a possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Ainda que superado tal óbvio, se observa que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar, como espelham os julgados também cuja emenda transcrevo no voto, são dois julgados aqui do Supremo Tribunal Federal, também peço vênia para não ler as emendas. Ainda, consigno que também este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em emenda que também faço transcrever, emenda da primeira sessão, julgado da primeira sessão da relatoria do ministro Mauro Campbell Marques também, igualmente peço licença para não lê-la. Passo ao item 3 do meu voto, alegação de excesso de prazo para a conclusão do processo disciplinar. Consoante sedimentado na jurisprudência do Tribunal Superior, o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado em observância ao princípio do Padre Nuité-Sangrif, nos termos denunciados da súmula número 592 desta Corte, segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, e isso tem sido observado com rigor pela primeira sessão, segundo, até transcrição de emendas de julgado que faço constar do voto, que igualmente peço licença para não lê-la. Na espécie, digo eu, como bem destacado pela Corte Local, não houve demonstração de efetivo prejuízo à defesa, até porque o processo disciplinar foi instaurado em 5 de novembro de 2014, conforme folhas 223 a 237, e julgado em 2 de setembro de 2015, ou seja, ele acabou tramitando em menos de um ano. O fato de ter havido a instalação de um PAD anterior, de um processo administrativo disciplinar anterior, o qual acabou anulado por falta de intimação do indiciado, não representa circunstância capaz de dificultar a sua defesa por efeito da dilação do prazo, maiormente porque tal anulação visou exatamente o oposto, visou preservar o devido processo legal. Passo, então, ao item 4 do meu voto, acerca da alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, relativamente à alegada violação desses princípios, observe que o artigo 56 caput da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é a Lei Complementar nº 35 de 1979, esse dispositivo consigna que, ante a prática da infração arrogada ou recorrente, poderá ser imposta pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. Em verbos, o artigo transcrito aqui no voto diz o Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a aposentadoria com vencimentos proporcionais ao tempo do serviço magistrado, que for manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo, de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho ou cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. A respeito do conceito, dos conceitos de dignidade, honra e decoro, o autor, o professor José Paulo Baltazar Júnior ensina, aspas, dignidade é autoridade ou qualidade moral que gera respeito, traduzida pelo modo digno de proceder, com consciência do valor do cargo e das funções desempenhadas. Honra é conjunto de qualidades, é o conjunto de qualidades morais que conferem ao ser humano estímem entre os semelhantes e para consigo mesmo. decoro, por sua vez, é sinônimo de decência, compostura, dignidade e respeito de si mesmo e dos outros, conforme sua obra Ética e Estatuto Jurídico da Magistratura Nacional Porto Alegre Verbo Jurídico 2013, página 1776. E prossigo, constata-se à vista disso que o legislador empregou conceitos jurídicos indeterminados de valor para tipificar as condutas que poderão ensejar a imposição da pena máxima de aposentadoria compulsória, facultando desse modo o comportamento discricionário de administração pública, o qual é sujeito a controle judicial no que toca aos limites de seus contornos, dentre eles a proporcionalidade e a razoabilidade. A esse respeito, tive a oportunidade de me manifestar em obra doutrinária, da qual extraio algumas passagens, não é? Eu vou me permitir ler aqui, senhor presidente, apenas rapidamente para justificar melhor o meu ponto de vista. Os conceitos jurídicos indeterminados podem ser classificados em conceitos de experiência e conceitos de valor. E conforme entendo, quando se tratar de conceitos de experiência, o administrador, após socorrer-se do processo interpretativo, torna preciso o conceito, não lhe restando qualquer margem de liberdade de escolha de seu significado. Quando estivermos diante de conceitos de valor, diversamente, caberá aquele, terminada a interpretação, uma vez restando ainda de um campo nebuloso do conceito que não foi suficiente para se eliminar, definir o conceito por intermédio de sua apreciação subjetiva, que outra coisa não é que a própria discricionalidade. Com efeito, se o legislador optar pela utilização de conceitos de experiência, determináveis mediante interpretação, o controle judicial usualmente é amplo, exatamente por caber ao judiciário como função típica, interpretar o alcance das normas jurídicas para sua justa aplicação. Diversa será a situação se se tratar de conceitos de valor, cuja significação é preenchida por meio de apreciação subjetiva do órgão administrativo. Nesse caso, o controle judicial como regra é apenas um controle de contornos, de limites, pois, se assim não fosse, estaria substituída a discricionalidade administrativa pela judicial, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. E adiante, consignei. Veja-se, pois, a importância fundamental do princípio da razoabilidade ao qual nos referimos precedentemente. Tem ele o condão de nortear a apreciação subjetiva do agente para uma solução que seria aceitável pela comunidade. Em outras palavras, esse princípio funciona como uma regra de experiência idônea a avalizar a valoração procedida pela administração pública. Salientes que a doutrina registra uma tendência de aproximação da discricionalidade à teoria dos conceitos jurídicos indeterminados, com o fito de submeter ao controle judicial decisões que anteriormente se considerariam ditadas na esfera da discricionalidade. Nesse trabalho, seu presidente, publicado numa obra coletiva, uma obra coletiva Direito Administrativo na Qualidade, estudos em homenagem ao professor Elimeirelles, publicado em 2017. E prossigo, seu presidente. Cumpre ressaltar, prossigo agora com o voto. Cumpre ressaltar, ainda, que, segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é facultado ao Poder Judiciário apreciar no bojo do controle de ilegalidade a proporcionalidade e razoabilidade dos atos administrativos, especialmente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, de acordo com os precedentes que estou transcrevendo aqui, peço vênia para não ler as emendas, em seguida eu aponto também julgado da primeira sessão da Estacote na mesma linha, peço licença igualmente para não lê lá. No caso em exame, consoante destacado, o órgão julgador concluiu ter o magistrado praticado conduta incompatível com a dignidade e honra e decoro de suas funções, resultante de confusão protagonizada em casa noturna, localizada na cidade de Macapá, na qual o impetrante e a hora recorrente entrou em vias de fato com outro frequentador do estabelecimento por causa de uma garrafa de bebida, isso tudo está nos autos, flores 388-413, havendo depoimentos prestados à polícia civil, apontando que o indiciado, utilizando-se da autoridade da função, determinou aos seguranças da casa noturna que retirassem do recinto o suposto desafeto, aspas, eu sou o juiz e pode levar esse aí porque foi ele, fecho aspas, ao qual ainda imputou o fato criminoso, sem qualquer fundamento, consistente no furto de uma garrafa de vodka, tudo isso a folhas 126 a 129 dos autos e 429. Também dirigiu a palavra de baixo calom, aos policiais militares que atenderam à ocorrência, folhas 393-414, tendo exigido naquela madrugada a presença do chefe do gabinete militar do Tribunal de Justiça do Estado da UAPA e a prisão da guarnição, a prisão da guarnição deslocada à boate. Constatou-se ainda que, não obstante, outro envolvido tenha deixado o local, o investigado lá permaneceu bastante exaltado, o que acabou gerando novos atritos com outros frequentadores e organizadores do evento, ocasião que chegou a ser empurrado ao chão e insultado por outras pessoas que presenciavam seu descontrole, folhas 388-393-413. Acabou dando voz de prisão a um terceiro frequentador da boate após ser ofendido quanto ao seu cargo, inclusive na presença dos policiais, os quais se recusaram a cumprir a ordem em razão do baixo efetivo naquele momento e das circunstâncias em que se desenrolaram os fatos conforme a Folha 393. Posteriormente, atuando em substituição a outro juiz daquela comarca, despachou um termo circunstanciado instaurado para apurar contra a versão penal a partir do boletim de ocorrência por ele registrado contra o suposto agressor naquele evento, mesmo sabendo estar impedido de atuar no feito por figurar como vítima naquela demanda criminal. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte, na exegese do artigo 56, inciso 2 da Lomã, como apontado, aquece com a combinação da pena de aposentadoria compulsória em cenários de acentuada indignidade e incorreção. Exemplo e grácia indícios de corrupção, primeira turma, agrava regimental no RMS nº 36.322 do Espírito Santo, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em outubro de 2016, crime de peculato e improbidade administrativa, quinta turma, RMS 29.731 Espírito Santo, relator Leopoldo de Arruda Raposo, julgado em novembro de 2015, atuação com abuso de poder, induzindo o empregado a atentar contra a vida de colega de trabalho, corte especial MS 20.835 DF, relator ministro Alves Fernandes, novembro de 2014, exercício de advocacia em causa própria, corte especial, mandado de segurança 17.231 Rio Grande do Sul, relator ministro Maria Tereza do Assis Moura, julgado em setembro de 2013, permitir que um simples conhecido envolvido em vários inquéritos policiais, além de uma condenação criminal transitada e julgado, pudesse guardar em seu imóvel dois automóveis adquiridos em leilão, os quais se destinariam a desmanche por quadrilha de futuro roubo, também com precedente da segunda turma, recurso de mandato de segurança 36.320 do Espírito Santo, relator ministro Benjamin, julgado em dezembro de 2013, determinação de busca e apreensão sem provocação do Ministério Público ou de autoridade policial, além de confisco de câmera fotográfica e voz de prisão à empregada da residência, conforme recurso de mandato de segurança número 33.671 Rio de Janeiro, do qual foi o relator ministro Burgial de Faria, julgado em março de 2019, e situações que podem ser reputadas semelhantes àquela discutida no caso em tela, ensejando idêntico juízo de reprovabilidade, pois causa repulsa social imácula à atividade judicante. Pois bem, desse modo, eu considero graves os fatos atribuídos ao magistrado, porquanto a pós-gerada desavença com outro frequentador do bar, em vez de apaziguar os ânimos, praticou condutos que propagaram o tumulto, demonstrando não ter controle emocional, tampouco perfil pacificador, apresentando ao revés comportamento irracional e inconsequente, o que não condiz com a postura esperada de um membro do poder judiciário. Cabe ao magistrado, mesmo na vida privada, externar comportamento honrado, íntegro, digno e moral, devendo agir de forma compatível com a relevante função que exerce, inclusive rechaçando condutas escandalosas e ou autoritárias, buscando sempre tornar-se merecedor de amplo respeito da sociedade, exatamente o que não aconteceu nesse censurável episódio do dia 7 de junho de 2012. No processo disciplinar em análise, não obstante esteja em julgamento apenas o evento ocorrido na choperia, na Casa Noturna, da capital amapaense e o despacho proferido no processo disciplinar indicado, é certo que, na aplicação da pena, o comportamento do magistrado deve ser aferido de forma ampla, não se restringido a um único acontecimento, de modo a verificar sua efetiva incompatibilidade com o exercício da judicatura. Assim, embora não ostentasse punição anterior no cargo de magistrado, a vida pregressa do indiciado não o favorece, evidenciando não se tratar de um fato isolado, como bem destacou o desembargador Raimundo Valles no julgamento do processo administrativo disciplinar. O qual enumerou as diversas ocorrências envolvendo o indiciado. Aqui, senhor presidente e meus colegas, há um longo trecho que eu estou transcrevendo das ocorrências pregressas do acusado. Eu vou pedir vênia para não ler, mas se houver dúvidas, eu lerei esse trecho depois. Apenas registro que esse trecho do voto do desembargador está as folhas 423 a 425 e há todo esse relato dos antecedentes. Então, eu não vou aqui para não cansá-los em demasia. Leia, mas se for o caso, eu pedirei a palavra para fazer. Prossigo acrescentando que soma-se a isso a informação do presidente daquela corte, no sentido de que, por várias vezes, foram levadas a ele notícias de envolvimento do indiciado em confusões geradas em estabelecimentos noturnos, também associadas à embriaguez, conforme consta a folha 67 dos autos. Importante destacar ainda que, em relação à demissão do cargo de analista processual do Conselho Nacional do Ministério Público, cargo que ocupava antes da magistratura, guardadas as devidas proporções, pode-se concluir que o recorrente já havia ofendido os mesmos bens jurídicos protegidos, quais sejam a honra, a dignidade e o decoro da função pública. Diante desse quadro, observe que a aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória ao impetante atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando medida adequada e necessária diante da gravidade da conduta perpetrada pelo impetrante, detentor de um histórico de comportamentos sociais inadequados. Posto isso, eu estou negando o provimento ao recurso ordinário, senhor presidente, ao meu voto. Pois não, ministra Regina, eu queria, no caso, enaltecer a sustentação oral que foi proferida pelo ilustre advogado, mas, diante dos fundamentos que foram apresentados pela relatora, eu acompanho e colho o voto do ministro Napoleão. Presidente, eu também quero louvar... Opa... Está ligado, o senhor? Está ligado, presidente? Está ligado, estamos ouvindo, ministro Napoleão. Também quero louvar, presidente, a excelência da sustentação do doutor Marcos Vinícius e também o doutor bem lançado do voto da ministra Regina Helena Costa. Presidente, pelo que eu percebi, o magistrado do Papaense, envolveu-se no lamentável entrevero que não tem, a princípio, nada a ver com a sua função. Não se trata de uma infração cometida no exercício funcional e nem a pretexto de exercê-la, a pretexto de exercê-la, exercê-la, a função. E eu me baseio nisso, presidente, me baseio em dois depoimentos vultosos do ponto de vista moral, que são as palavras do desembargador Gilberto e do desembargador Lages, enaltecendo a figura do magistrado pós-evento como sendo um dos melhores, mais produtivos em quantidade e dos melhores produtivos em qualidade. Portanto, nesta altura, presidente, punir o magistrado quando ele já se regenerou fica aparecendo mais, com todo o respeito, ministro Puchini, mais uma vingança do que uma sanção, porque ele já está recuperado, segundo o depoimento do corrigidor. Outra coisa que me chama a atenção demais, presidente, é que o primeiro padre foi anulado, o segundo padre foi arquivado, o terceiro padre que resultou na punição. Ou seja, houve, da parte das autoridades sancionadoras, um empenho muito grande em aplicar a sanção, tanto que o primeiro padre não foi adiante, o motivo para mim não importa, embora tenha sido uma falta de intimação ou coisa covária, de qualquer maneira, o primeiro padre foi anulado, o segundo, o relator do segundo padre se manifestou pelo arquivamento e no terceiro padre foi adiante, tramitou normalmente e resultou no que resultou. Pois bem, presidente, também eu verifiquei que os processos anteriores, que pesaram poderosamente na sanção, não têm condenação. Pelo que consta da fé de ofício desse magistrado, esta é a primeira sanção que ele está recebendo, pelo que eu vi, como magistrado. Parece que essas outras coisas que ele desenvolveu, que foram objeto de processos anteriores, foram todas arquivadas pela sua irrelevância, pela sua desimportância, porque não houve nada que resultasse em punição para ele. Outra coisa que me impressionou foi o procurador-geral de justiça manifestar-se pelo arquivamento. Eu acho isso, minha relevância, doutor Fonseca, extraordinária. Extraordinária. O Ministério Público é sempre muito vigilante nesse tipo de ocorrência e, geralmente, não deixa passar em brancas nuvens ocorrências dessa natureza. E, no caso, o Ministério Público, pelo que eu percebi, manifestou-se pelo arquivamento deste pádio. Por último, o presidente já encerro, eu entendo que não há margem nem espaço para a prática de nenhuma discricionariedade em processo disciplinar punitivo. Nenhuma margem de discricionariedade, ministro Kinkler, não há discricionariedade em aplicação de sanção. A meu ver, a margem é igual a zero. E eu queria mencionar aqui, porque, casualmente, encontrei essa doutrina do professor Carl Engels, que é reputado como um dos mais extraordinários escritores da período de lei, e ele diz o seguinte, olha, ninguém pode ser punido, olha que coisa interessante, diz ele aqui, na página 65 do seu livro Introdução ao Pensamento Jurídico. Diz ele, olha o que ele diz, ministro do Géu. Ninguém poderá ser punido simplesmente por ser merecedor da pena de acordo com as nossas convicções morais, ou mesmo segundo a sã consciência do povo, porque praticou uma ordinarice, ou um fato repugnante, porque é um canalha ou um patife. Mas só o pode ser quando tenha preenchido os requisitos para aquela punição descritos no tipo legal de uma lei sancionadora. procurando. Aí nós temos a lei sancionadora com conceitos vazios, com conceitos vácuos. E nós preenchemos esses conceitos vácuos ou vazios com os conteúdos que a nossa moral recomenda. Olha o que ele fez. Ele brigou com um sujeito lá na boate. Isso é um absurdo. Ele fez o quê? Ele fez isso, fez aquilo. Quer dizer, quando o tipo não está fechado, cabe qualquer coisa. Cabe qualquer coisa. Qualquer coisa. Longe de mim, ministro Regina, achar que isso é uma coisa irrelevante. Isso que ele fez. Eu acho o entrever deverasmente lamentável. Mas como disse o desembarcador Gilberto, e como disse o desembarcador Lachos, e como disse o proprietor-geral da Justiça do Avampar, há uma desproporção manifesta. Houve o que se chamava antigamente de vias de fato de disposto incontinente ou de briga num bar. É claro que o juiz não deve se meter nisso. Nem o juiz e nem ninguém deve se meter nisso. É claro que não. É evidente que não. Eu peço, ministro Gujado Faria, que fique bem consignado, que eu não estou abonando isso que o juiz fez, não. Eu acho isso errado. Eu acho isso lamentável, condenável, mas não acho merecedor da mais severa sanção que se reserva na magistratura. Se ele tivesse realmente dado uma facada no sujeito ou um tiro, ou feito uma coisa gravíssima além disso, será que a sanção seria também apenas a aposentadoria compulsória? Eu penso que a sugestão de suspensão é uma pena compatível com a gravidade dos fatos. A gravidade dos fatos depende da nossa sensibilidade. Depende da nossa sensibilidade. Como o conceito de honra, de decoro, e de chamar o quê, são conceitos abertos, fica a critério do intérprete preenchê-lo com os conteúdos de sua moralidade. eu acho imperdoável alguém dizer o blasfêmio contra o Espírito Santo. Eu acho imperdoável, seja lá o que for que diga. E é um passo que um sujeito que não tem apreço pela trindade pode achar que isso não tem essa relevância toda. É como alguém diz nome feio, palavra de baixo calão, ou a mãe de alguém. Eu acho imperdoável. motivo suficiente para uma briga seríssima insultar a mãe de alguém. Outros tiram isso de letra, como se diz vulgarmente no Ceará. Em resumo, presidente, na minha opinião, sem desverecer em nenhum milímetro a excelência do voto da eminente ministra Regina Venda Costa, eu penso que as sanções sugeridas pelo corregidor, ou foi o desembargador Gilberto ou o desembargador Lages, um dos dois, a pena de suspensão ou de advertência é suficiente, principalmente quando o corregidor dá um depoimento no julgamento de que o juiz se emendou. Está sendo hoje o mais produtivo e de melhor qualidade. Então, puni-lo para quê? Por causa disso? Eu acho desproporcional. Daí porque, ministra Regina, com as devidas vênas e as homenagens refetidas à vossa excelência, eu me manifesto, eu voto pela concessão da segurança, porque os fatos estão bem comprovados, mas esses fatos não devem ser valorados com a rudeza que foram pelo Tribunal de Orísmo, para não ver, considerando essas circunstâncias de ele ter bebido, de ele ter procedido daquela maneira e, repito, encerro, presidente, longe de mim abonar. ...teresse a pena mais severa que existe para a magistratura. Conserva a segurança com as devidas vendas da eminente ministra Regina Helena Costa e minhas novas homenagens ao seu voto. É assim que eu voto, presidente. Pois não, ministro Benedito. Senhor presidente, posso só fazer um esclarecimento antes de prosseguir? Ministra Regina, é porque não houve nenhum pedido de destaque? É só o ministro Napoleão que mandou uma mensagem querendo, no caso, divergir? e aí a gente acolheu. É porque o ministro Napoleão... Não, ministra Regina, por favor, é porque vai dar oportunidade para debate, é porque o ministro Napoleão vai querer... É porque o ministro Napoleão fez umas afirmações que não pode... Mas, veja só, o julgamento está acontecendo, se algum colega quiser, no caso, algum esclarecimento, para a gente tentar otimizar, porque a gente está com hora e dez num julgamento só. Por favor, eu agradeço. Ministro Benedito. Presidente, eu peço vênia ao ministro Napoleão ao ministro Napoleão e, parênteses, para o ministro também, doutor Marcos Vinícius, mas acompanho a relatora. Ministro Cuquina. Senhor presidente, da mesma forma, cumprimento ao doutor Marcos Vinícius pela exposição, defesa, sustentação, ouvi atentamente o voto da minha gente relatora, um voto percociente, aprofundado, ouvi também as razões sempre e sempre densas do ministro Napoleão diante, sobretudo, dos contornos do caso concreto, mas tenho que, aqui, pelas peculiaridades, pelas nuances da espécie, tenho que, deva eu, acompanhar as conclusões a que chegou a eminente relatora, pedindo bem ao ministro Napoleão, que dela divergiu parcialmente. Pois não, então eu proclamo que a turma, por maioria, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Napoleão Maia. Doutor Marcos Vinícius, eu agradeço a participação e vossa excelência até uma outra oportunidade. Vamos agora para a próxima sustentação oral, eu apregou o item 9 da lista do ministro Cuquina, recurso especial de número 1.168.001 do Rio Grande do Sul. O pedido de sustentação oral foi feito pela parte recorrente doutor Hernani Janovic. Perfeito, doutor Hernani, estou só pregoando aqui, já já vou dar oportunidade para a vossa excelência no caso falar. Foi feito pela parte recorrente, como eu anunciei, e então agora eu indago, doutor Hernani, se vossa excelência dispensa a leitura do relatório. Claro, sem problemas. Pois não. Então, vossa excelência tem até 15 minutos para a sua sustentação oral. Fique à vontade. Ok, obrigado. Já posso começar já, doutor? Posso? É porque está só o senhor na tela aqui, daí eu não sabia se... Deve ser problema na sua tela, doutor, porque estamos todos aqui. Ah, tá, então desculpa, eu vou começar. Tá bom, estamos todos aqui. Talvez seja a forma como o senhor esteja visualizando, mas estamos todos. Tá, ok. Fique tranquilo. Obrigado. Não, doutores, o recurso especial aqui, a discussão, a principal discussão que se tem é a suspensão no período de 1º de abril de 99 a 31 de dezembro de 1999 do aproveitamento do crédito de IPI que foi instituído pela Lei 9363 de 96. Essa suspensão se deu pelo artigo 12 da MP 1807 de 99 e o recurso tem dois pedidos. O primeiro pedido é pela anunidade do acórdão a coda do TRF 4 por negativa de prestação jurisdicional. Por quê? Porque em que pese a matéria discutida que ter caráter eminentemente infraconstitucional é onde se discute a interpretação da aplicação de dispositivos legais da lei instituidora do benefício e da própria MP o TRF entendeu por analisar a matéria como se nós estivéssemos discutindo a inconstitucionalidade do artigo 12 da MP. Essa questão quanto à natureza infraconstitucional inclusive ela ficou já bem clara e que se pode ver a partir da decisão do ministro do ministro Edson Fachin na decisão que negou segmento ao recurso extraordinário da empresa. Naquela oportunidade eu peço o Vênia aqui para ler ele consignou que é evidente a natureza infraconstitucional da discussão uma vez que o acolhimento do pleito recursal pressupõe necessariamente o exame da legislação relativa ao reconhecimento de créditos de IPI por empresa exportadora com apreciação das disposições pertinentes contidas no Código Tributário Nacional e na medida provisória 1807-99. Assim sendo a matéria de caráter eminentemente infraconstitucional com base em dispositivos legais a discussão que é pautada no processo e tendo o TRF4 mesmo após a oposição de embargos declaratórios destacando essa questão ele mantido a análise da matéria com enfoque constitucional o primeiro pedido que fica é pela decretação de nulidade do acordo do TRF4 mas que se determine que seja lançado um novo aí a luz analisando o caso a luz dos dispositivos e da matéria colocada em discussão esse é o primeiro ponto além desse se acaso não se entenda pelo reconhecimento da nulidade do acordo no mérito ainda assim também merece provimento o recurso especial da empresa porque as decisões até o momento lançadas no processo elas acabam dando albergue a um entendimento que a fazenda fez a propósito do aproveitamento dos créditos de IPI naquele ano em que houve a suspensão isso porque a fazenda no entendimento dela os contribuintes teriam o direito aos créditos ao aproveitamento dos créditos de IPI sobre todos os produtos exportados até 31 de março de 99 e esse entendimento salvo o melhor juízo ele não encontra nenhum respaldo legal inclusive ele vai de encontro com os próprios artigos da lei que instituiu o benefício aí eu peço Vênia para rapidamente somente ler aqui o artigo primeiro da lei 9363 de 96 que instituiu esse crédito de IPI ele diz o que a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados como ressarcimento das contribuições de que tratam as leis complementares aí são as leis do PIS e da COFINS incidentes sobre as respectivas aquisições no mercado interno de matérias-primas produtos intermediários e material de embalagem para a utilização em processo produtivo já o artigo segundo diz o que a base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante aplicação sobre o valor total das aquisições de matérias-primas produtos intermediários e materiais de embalagens referidos no artigo anterior do percentual correspondente a relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor ou seja excelência se a própria lei que instituiu o benefício prevê que esse benefício do crédito presumido de IPI ele vai incidir sobre o valor das matérias-primas produtos intermediários e materiais de embalagem que foram efetivamente adquiridos para a utilização do processo produtivo é neste momento que surge o direito ao aproveitamento do crédito de IPI de forma que a suspensão que veio trazida pelo artigo 12 da MP1807 ela não pode retroagir e incidir sobre créditos já constituídos frutos geradores que já aconteceram anteriormente a entrada em vigor da lei sob pena de ofensa os artigos 101, 105, 144 do CTN e os próprios artigos primeiro e segundo da lei 9363 de 96 a lei que instituiu o benefício assim como o próprio artigo 12 que prevê que seria a partir de 1º de abril de 99 a suspensão dos créditos a questão aqui que eu gostaria de ressaltar é que não se discute no processo aqui a validade dessa suspensão de forma alguma o que a gente está discutindo desde o começo é a impossibilidade de que essa suspensão essa lei nova venha retroagir sobre créditos que já estavam constituídos e plenamente válidos antes da entrada em vigor da MP por que isso excelências? porque é importante ter presente a natureza jurídica desse benefício ele não é uma isenção vinculada ao momento da exportação do produto mas sim ele é um direito creditório que nasce no momento em que a empresa faz a aquisição da matéria-prima do produto intermediário e dos materiais de embalagem então o crédito ele é vinculado único e exclusivamente a essa atitude se a empresa já tinha constituído o crédito antes da entrada em vigor da suspensão por certo que ela teria direito ao aproveitamento dele não importando o fato de que o produto finalizado foi exportado depois quando já tinha entrado em vigor a suspensão porque o crédito já estava plenamente constituído assim o pedido que fica excelências é pelo provimento do recurso especial se não pela nulidade do acórdum a cor por deficiente fundamentação na medida em que tratou o caso como se estivesse discutindo a constitucionalidade ou não do artigo 12 do MP 1807 e aí se seja determinado o lançamento de novo o acordo analisando o caso à luz dos dispositivos e da matéria efetivamente em discussão ou então que no mérito ele seja provido para reconhecer o direito do contribuinte aqui no caso da AGCO a todos os créditos ao aproveitamento dos créditos previamente constitucionados a entrada em vigor da suspensão trazida pelo artigo 12 da MP 1807 já porque conforme colocado essa suspensão ela não pode retroagir sobre créditos que já foram já foram previamente constituídos e a interpretação que a fazenda acabou fazendo no caso no final acabou fazendo com que ela tosasse créditos que a empresa tinha direito que já eram efetivamente constituídos e no final que se invertam então os ônus sucumbenciais muito obrigado pois não com a palavra o relator senhor presidente cumprimento de início ao doutor Hernani Akoski que retratou com absoluta fidelidade a questão de fundo ou as questões de fundo veiculadas no recurso especial que se traz a apreciação eu eu observo aqui em adendo que já estando os autos aqui neste STJ num momento anterior compreendi pela prejudicialidade do viés constitucional e terminei a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal cuja corte por voto do eminente relator ministro Edson Fachin acabou por negar provimento ao recurso extraordinário da parte contribuinte os autos vieram em devolução portanto a este STJ para o julgamento do recurso especial e como dito da tribuna a questão está em saber se exatamente esse período de suspensão se ele poderia como diz o doutor Hernani retroagir para afetar ou desconstituir situação já consolidada no sentido de que conforme a leitura de sua excelência o crédito ressurgiria a partir do fenômeno da aquisição dos bens entretanto no exame que fiz examinando a legislação de regência a legislação que impôs a suspensão desse crédito de IPI chego à conclusão respeitosamente à conclusão diversa no sentido de que o momento o momento em relação ao qual se abre a possibilidade do educamento é o momento que coincide com o ato mesmo da exportação e tendo essa exportação ocorrido dentro do período trazido pela lei 9363 aquele período aquele recorte temporário de março de dezembro de 1989 chego à conclusão de que de fato o fisco agiu corretamente no caso concreto trago também nessa linha precedente da segunda turma de lado do ministro foi relator ministro Mauro Campo de Marques também caminha nesse sentido então renovando aqui cumprimentos ao doutor advogado doutor Hernani encaminho meu voto nos moldes em que se apresenta na emenda não sei antes dizer que num primeiro momento afastei aqui a arguição de negativo de prestação jurisdicional fiz transcrever trecho do acordo local e a partir da leitura desse trecho cheguei à conclusão de que de fato a corte de origem se pronunciou e emitiu sua compreensão acerca da pretensão não vislumbrei portanto o vício da negativa de prestação jurisdicional e no mérito como dito encaminhando o voto na compreensão do desprovimento do recurso especial da parte contribuinte como voto senhor presidente pois não há um destaque do ministro Napoleão aqui eu concedo a palavra há enorme dificuldade de se fazer a interpretação progressiva de leis que instituem benefícios fiscais claro que eu sei a dificuldade e a resistência que o físico opõe a qualquer interpretação que seja reconhecedora desse tipo de direito claro que eu sei disso todos nós sabemos disso agora veja presidente essa lei 9363 é de 96 96 essa lei ela instituiu um benefício para as empresas exportadoras e o benefício era este esse crédito presumido desses tributos na aquisição no mercado interno de matérias-primas materiais secundários materiais de embalagens que precisam agrupar sobre o nome de insumos insumos para exportar o momento da exportação era a consumação era só a consumação da realidade material relativa à fruição desses créditos presumidos se houvesse aquisição desses insumos e não houvesse exportação ministro Benirio evidentemente não haveria o crédito claro que não evidentemente que não mas havendo a exportação aquelas aquisições que foram feitas antes para preparar os produtos exportados essas aquisições é que geraram crédito só é frustrada a fruição do crédito ministro Boquim na meu ver com devido respeito ao bem lançado o voto de vossa excelência se não ocorrer a exportação mas como poderia haver a exportação ministro Regina se não houvesse aquisição dos materiais não se faz um produto de exportação simplesmente estalando o dedo seria o ideal mas não é as empresas exportadoras fazem investimentos vultosíssimos no expedito na aquisição de matérias-primas materiais secundários em embalagens e outras coisas mais para poder exportar pois bem quando exporta se consuma o circuito legal para a fruição do benefício no caso houve a exportação e o crédito se refere a quem? se refere às aquisições dos produtos primários que eu vou chamar aqui de insumos se refere à aquisição dos insumos que foram utilizados na elaboração dos produtos exportados não existe outra maneira de exportar a não ser adquirindo no mercado interno os produtos componentes dos tais insumos quando há exportação aí se concretiza o direito ao crédito mas o crédito já está adquirido lá atrás o crédito já está adquirido aí sobrevém em 99 três anos depois a MP 1807 que suspendeu de abril a dezembro de 99 esse tipo de benefício mas os benefícios já adquiridos digamos assim os direitos ao benefício já adquiridos eles têm de ser preservados isso é o que o contribuinte está querendo está querendo está bom está suspenso no ano 99 de abril a dezembro e as aquisições que eu fiz para exportar é só dizer olha você não vai ter o crédito mas quando eu fiz as aquisições para exportar e exportei tinha o crédito eu sei que é muito difícil reconhecer direito contra o fisco claro que eu sei que é muito difícil muito complicado mas no caso aqui o direito foi dado em 99 em 96 pela lei 9363 9363 artigo 1º e 2º é só ler o artigo 1º e 2º fala exatamente dos produtos primários, intermediários e secundários fala exatamente dos insumos aí o senhor adquiriu os insumos aí exportou no período tal no período tal mesmo exportando não tinham crédito mas as exportações são só o momento consumativo a aquisição ao crédito está lá atrás na aquisição das materiais era só isso presidente eu queria mencionar eu reitero a excelência da situação muito breve e muito com medida do eminente advogado também o voto eminente ministro muito bem lançado mas a situação é vexaminosa para as empresas exportadoras que adquiriram os produtos para fabricar coisas para exportar e depois fica frustrada a fruição do benefício porque o governo estabeleceu um período de mora de abril a dezembro de 99 eu penso que o contribuinte tem razão em querer o crédito daquele período anterior era só isso presidente agradeço e prometo que teve menos nos julgamentos pois não ministro Napoleão como não houve outros destaques eu indago aos meus colegas se alguém vai querer no caso se manifestar porque senão eu já vou proclamar no sentido de otimizar o julgamento então eu no caso como não há mais nenhum pedido de destaque eu já proclamo a turma por maioria negou o provimento ao recurso especial nos termos do voto do relator vencido o ministro Napoleão Maia eu agradeço doutor Hernani a participação de vossa excelência o julgamento está ultimado eu aproveito para informar que a conexão com o youtube foi restabelecida então estamos de volta com a transmissão para todos não só os advogados que irão participar de cada julgamento mas também para todos através no caso do youtube e também aproveito para relembrar os ilustres advogados já que vamos agora para o bloco das questões de fato que os julgamentos no caso ainda sequer iniciaram então os ilustres advogados eu não vou anunciar isso a cada advogado que entrar eu já estou anunciando logo os ilustres advogados terão direito a entrar na sala para acompanhar o julgamento haverá debate eventual ou não de acordo com se for o caso tiver acontecido o destaque e se o advogado no caso quiser fazer algum esclarecimento de fato durante o julgamento assim no caso deverá solicitar a presidência eu com essas informações eu chamo então o item 26 do ministro Napoleão é o agravo em recurso especial de número 1 milhão 111 mil 580 do Rio Grande do Sul eu destaco aqui deixa eu ver se o doutor doutor Tiago já entrou doutor Tiago seja bem-vindo no caso o ministro Napoleão o que eu destaco nessa situação é especificamente a aplicação da da súmula 7 deixa eu trazer aqui para ler mais perto que na outra tela fica mais distante porque o tribunal de origem afastou a aplicação do princípio perdoe o tribunal de origem para afastar a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do ente público isso aí no caso demandaria para discordar do tribunal isso demandaria resumo de provas e caso afastar da incidência do referido verbete quer dizer eu primeiro entendo que não seria o caso de conhecer do recurso especial e caso afastar afastada essa incidência eu já observo que não se pode deixar de considerar que a desistência da execução fiscal foi motivada por entraves alheios à vontade da parte exequente já que a fazenda pública constatou a inutilidade do feito executivo até denominar execução vazia pela absoluta impossibilidade de localizar bens que permitissem a quitação do crédito e não houve propriamente a desistência da pretensão executiva então são esses os motivos do meu destaque e eu então passo a palavra ao relator foi não presidente eu já fiz uma manifestação e encaminhei para a vossa excelência nos seguintes termos dominante presidente Gugel mantenho a minha orientação com a devida venda para afirmar que a atuação profissional do advogado sempre deve ser remunerada se a execução malogra esse evento não pode ser incutado ao advogado quem exerceu o seu papel defensivo ao meu ver o dispositivo constitucional que anuncia ser um advogado essencial à justiça não faz distinção entre o êxito feliz ou infeliz da iniciativa do autor realmente o processo manogrou porque não se encontraram bens penhoráveis mas o advogado atuou profissionalmente daí porque eu penso que deram cabelo normal é só isso presidente o meu voto está sendo realizado e eu penso que o advogado atuou tem que ser remunerado pois não eu colho o voto do ministro Benedito presidente eu peço máxima vênia ao ministro Napoleão mas eu aplico o caso a súmula 7 não conheço do recurso do contribuinte portanto eu dou como o nosso sistema meu está ruim aqui é um agrave interno parece-me do Instagram do Sul então dou para o governo do Sul para não conhecer do recurso do contribuinte eu faço depois no voto no declaração de voto melhor explicado para ganharmos o tempo pois não ministro ministro Coquina senhor presidente peço licença ao doutor relator para acompanhar a divergência pois não ministra Regina eu também quando eu tenho licença ao senhor relator estou acompanhando pela aplicação da súmula 7 eu também no mesmo sentido aplicando a súmula 7 com todas as vênios do ministro Napoleão e já proclamo a turma por maioria deu provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial nos termos do voto condutor vencido o relator lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves doutor Tiago o julgamento está ultimado agradeço a participação de vossa excelência até uma outra oportunidade muito obrigado presidente vamos agora a pregoar são dois itens itens 58 e 59 recurso especial 1 milhão 136 mil 459 do Rio Grande do Sul são dois agravos internos os ilustres advogados no caso já estão presentes doutora Fernanda e deixe-me ver aqui pediram para participar pela mesma parte o ministro é o doutor Antônio Afonso que vai falar e o doutor Antônio perfeito eu deixo só verificar aqui quem é que fez o destaque eu observo que eu retirei o destaque não há nenhum outro destaque então o ministro Napoleão o senhor presidente eu gostaria de fazer um eu vou querer me manifestar pois não então diante do pedido da ministra Regina no caso eu passo a palavra para a ministra Regina e depois então na sequência iremos colher o voto do ministro Napoleão obrigado senhor presidente a minha nós estamos aqui julgando dois itens ao mesmo tempo né senhor presidente perfeito 58 e 59 de um processo só que é o RESP 1 136 459 isso eu a minha observação não diz com não diz com o item 58 no qual estou acompanhando o seu relator a minha observação portanto é restrita ao item 59 e aí eu peço até para confirmar porque esses recursos vieram de outra pauta tinha outra numeração de itens mas me parece que o item 59 é o agravo interno da autora não é isso? então a minha observação do Rio Grande do Sul ministro o 59? 59 é do Rio Grande do Sul então então é o 58 que é da autora? deixa eu ver isso é o 58 que é da autora bom então a questão é essa então no relação ao da autora eu estou entendendo com as enas do senhor relator que houve o ataque a todos os fundamentos da decisão agravada sua excelência aplicou aplicou súmula 182 em ambos mas neste caso no agravo interno da autora eu entendo que estão atacados todos os fundamentos quais sejam necessidade de reexame fático probatório súmula 7 atacou inexistência na petição inicial de pedido relativo ao ressarcimento de honorários advocatistas na demanda anterior atacou e o terceiro fundamento o terceiro olha são quatro na ausência de similitude fática jurídica em relação à divergência quanto aos lucros cessantes e aí no último a ausência da indicação do dispositivo legal que embasou o dissídio interpretativo em relação ao termo inicial do juro de morte então eu entendo que neste item neste agravo interno da autora não é cabível a aplicação da súmula 182 em meu sentido é caso de conhecer do recurso senhor presidente então é essa observação que eu faço eu estou como destaque para o exame dos colegas se quiserem aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu tenho as folhas não tem então é isso o agravo interno da autora assim folhas 1916 a 1107 que está o recurso do agravo interno da autora me parece que foram rebatidos entendo foram rebatidos todos os fundamentos então o nudo do estado Rio Grande do Sul eu acho que é adequada a aplicação da súmula do óbvio mas no recurso da autora entendo com a devida licença que não muito obrigado pois não com a palavra o relator não presidente eu mantenho o meu voto como está disponibilizado eu entendo que não foi fundamentado eu sei que essa questão sobre oito ou dois é claro que eu sei é uma questão altamente subjetiva tanto pode-se achar que houve ou que não houve impugnação no caso eu achei que não mas a ministra não acha que sim não vou discutir com ela esse assunto não realmente é uma questão de percepção pode-se adicionalizar o que não houve a adequada a precisa a exata a desejável impugnação dos fundamentos da decisão daí porque a questão do oito ou dois como temos feito amildemente aí às vezes achamos que a interpretação pode ser mais permeável eu também acho que deve eu também acho aliás eu achava que a questão do oito ou dois só deveria ser usada em casos bizarros esse não é um caso bizarro não é assim pois não ministro Napoleão eu colho então na sequência o voto do ministro Benedito eu mexo com o Duarte ela aqui fecha o microfone abre o microfone eu peço o ministro da Regina acompanha o relator nos dois índices pela aplicação da súmula oito ou dois pois não ministro Buquina da mesma forma senhor presidente eu vou pedir licença à eminente ministra Regina para acompanhar o relator em ambos os índices pois não ministra Regina ministra Regina o microfone por favor perdão então só para reiterar que no caso do agravo interno da autora folhas 1907 eu considero atacados todos os fundamentos da lição agravada e portanto inaplicável a súmula o oito dois dessa corte pelo que seria o caso de conhecer do recurso obrigado eu vou pedir todas as venas da ministra Regina para acompanhar o relator de modo que eu proclamo no item 58 a turma por maioria não conheceu do agravo interno da invest CRT integral nos termos do voto do relator vencida a ministra Regina Helena e no item 59 pelo que eu pude entender ministra Regina não há discordância então a turma por unanimidade não conheceu do agravo interno do estado do Rio Grande do Sul nos termos do voto do relator então esse item foi por unanimidade doutor Antônio Afonso o julgamento está ultimado eu agradeço a participação de vossa excelência até uma outra oportunidade eu que agradeço a vocês excelência muito obrigado obrigado doutor vamos agora para o item 3 agravo em recurso especial 954 mil mil e seiscentos processo da relatoria do ministro Cuquina destaque tanto do relator como do ministro Napoleão como também retira no caso doutora doutora Leda seja seja bem-vinda aqui a a nossa sala estamos dando início ao feito que foi apregoado que é o item 3 agravo em recurso especial ao nosso 154 mil e seiscentos do DF ministro Cuquina o ministro Napoleão no caso retirou o destaque então a palavra é de vossa excelência ministro doutora Leda eu não sei se vossa excelência está nos ouvindo doutora Leda mas o microfone da senhora no momento está fechado e a oportunidade agora não abre agora porque a oportunidade é do relator falar tá bom depois então quando o relator falar a gente vai dar oportunidade para a senhora falar ministro Cuquina tem a palavra ministro Cuquina também está com o microfone fechado hoje em dia hoje no dia de hoje estou esquecendo os microfones tranquilo ministro Cuquina a palavra está com vossa excelência eu estou aqui encaminhando voto voto pelo não conhecimento do agravo interno esse agravo interno que é que é interposto por MSJ participações empreendimentos limitada e esse não conhecimento decorre também aqui como no caso anterior do ministro Napoleão pelo não combate todos os fundamentos da decisão agravada por isso que invoco a súmula 182 perfeito com voto senhor presidente pois não doutora Leda se vossa excelência quiser agora abrir o microfone por favor o microfone continua fechado agora está ouvindo agora estamos ouvindo doutora Leda deixa eu só fazer uma rápida observação para a senhora é o seguinte é porque o pedido de esclarecimento de fato e eu já antecipo que na realidade o relator não está examinando o mérito ele está entendendo que não houve impugnação de todos os fundamentos da decisão dele e portanto ele não está conhecendo eu pergunto então se haveria ainda algum esclarecimento de fato porque na realidade o mérito não está sendo analisado sim é justamente de fato porque desde o princípio do juiz que se repetiu no acordo e se repetiu na decisão do ilustre ministro Kina se basearam no mesmo argumento de que não havia prazo para se fazer a infraestrutura porque o edital dizia que o lote seria entregue nas condições que estavam toda a situação da decisão da sentença do acordo foi em cima disso e que então não havia esse prazo e a questão de fato justamente relevante é que se o edital foi do ano de 1999 e isso é fato em contraverso e que a lei de parcelamento ela estabelece que o prazo na lei 6.766 para fazer infraestrutura de quatro anos e que é obrigação legal do loteador fazer estes fatos que estão provados e são inquestionáveis consequentemente não está vinculada a decisão a lei que estabelece esse prazo e isso que é o problema e nós temos essa situação ministro uma situação muito grave no distrito federal doutora Leda doutora Leda deixa eu só fazer uma rápida observação para a senhora a imagem da senhora desapareceu pronto agora voltou 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 mas deixa eu fazer uma rápida observação todos esses esclarecimentos de fato que a senhora está trazendo dizem respeito ao mérito então eu vou indagar os meus colegas se há alguma divergência porque se não houver como não será possível examinar o mérito de acordo com o voto proposto pelo relator no caso não haveria em sejo para seria inócua no caso essa tentativa de esclarecimento de fato doutora Leda eu vou pedir a compreensão de vossa excelência e vou colher os votos se houver por favor só um segundinho é porque o ministro no voto dele no que ele colocou ele fala que a parte não pode exigir o cumprimento de obrigação anterior ou a compra do imóvel e o segundo ponto que ele coloca que não é cabível imputar prazo de entregas de imóveis à loteadora então são dois pontos que o ministro coloca para negar o conhecimento do recurso ele coloca esses dois pontos e esses dois pontos estão equivocados é justamente isso que é a questão de fato o que ele diz a parte não pode exigir doutora Leda deixa eu só comentar com a senhora uma coisa isso tudo que a senhora está dizendo se nós formos ao mérito será possível analisar mas é porque por hora o relator está entendendo que os fundamentos da decisão dele não foram combatidos então eu colho o voto há alguma divergência do relator não há nenhuma divergência então eu proclamo a turma por unanimidade não conhecer o do agravo interno nos termos do voto do relator doutora Leda eu agradeço a participação de vossa excelência no caso o julgamento está ultimado até outra oportunidade vamos então para o item 7 perdoe-me na verdade é o item 4 eu ia fazendo a chamada por outra sequência é o item 4 eu peço a doutora Bárbara que já permita o ingresso do advogado ou da advogada é recurso especial 1 milhão 81 mil 502 de São Paulo é um agravo interno o destaque aqui no caso é do próprio relator o ministro Cuquina que tem a palavra senhor presidente estou com o microfone ligado sim está ligado está ligado o destaque aqui feito decorre da circunstância de que eu estou acolhendo em parte o agravo interno para a finalidade de reduzir a monta civil imposta ao agravante Mauro Bragato para o montante equivalente a duas vezes a última remuneração por ele percebida no cargo de prefeito do município de presidente prudente mantendo contudo o já determinado ressarcimento integral do dano então na revisão que fiz estou mantendo a decisão anterior monocrática salvo no tocante a essa redução do valor da multa civil só por isso que fiz o destaque senhor presidente estou acolhendo em parte o agravo interno pois não eu observo que além do relator ninguém mais fez destaque em dado então se posso proclamar não havendo então mais nenhum destaque eu proclamo a turma por unanimidade deu parcial provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator doutora Jéssica obrigado pela participação aqui no julgamento até uma outra oportunidade vamos agora obrigado doutora vamos agora ao item 5 recurso especial 1 milhão 306 mil 717 do Maranhão doutora Bárbara pode permitir o ingresso no caso do advogado doutor Ivan deixa eu ver se o doutor Ivan já ingressou para a gente poder apregoar doutor Ivan está nos ouvindo doutor Ivan a câmera não está ligada pronto agora está ligada eu observo perfeito eu observo aqui que o destaque é feito pelo próprio relator ministro Kukina que então tem a palavra senhor presidente aqui esse destaque eu acredito que talvez porque ele venha do salvo engano venha do plenário virtual vem com esse com esse destaque mas eu estou caminhando encaminhando voto no sentido da rejeição dos aclaratórios interpostos pela pela empresa que no caso é a empresa expropriada se quer o comércio e indústria Keila S.A. houve aqui argumentação de que teria havido omissão de parte do do acordo embargado mas eu não não estou reconhecendo a existência né das apontadas omissões né então nesse nesse sentido senhor presidente estou rejeitando os aclaratórios entendo ministro Kukina eu observo que não houve mais nenhum pedido de destaque então eu indago se posso proclamar o resultado então eu proclamo a turma por unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator agradeço doutor Ivan a participação de vossa excelência aqui no julgamento até uma outra oportunidade vamos agora para o item 14 também da relatoria do ministro do ministro Kukina vamos autorizar a entrada do embargos de declaração nos termos do voto do relatoria pronto a ilustre advogada doutora Marina já está acompanhando então eu vou apregoar item 14 recurso especial 1 milhão 823 mil 293 do Mato Grosso embargos de declaração ministro Kukina observo que não há aqui nenhum nenhum destaque então a palavra está com vossa excelência atualmente senhor presidente obrigado são embargos de declaração opostos pela parte expropriada tendo como adverso o INCRA disse aqui da existência de possível omissão no acordo embargado mas no exame que fiz dos argumentos trazidos pela parte embargante não constatei a existência de vício no julgado anterior razão pela qual estou aqui por rejeitar os aclaratórios é como o voto senhor presidente considerando que não há nenhum pedido de destaque dos eminentes pares indago se posso proclamar então eu proclamo a turma por unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator agradeço a participação da doutora Marina até uma outra oportunidade vamos agora ultimados os pedidos de participação de julgamento que assim que a gente vem no caso interpretando mais esses esclarecimentos de fato vamos agora para o bloco de voto vista chamo o item 2 da lista da ministra Regina recurso especial 1 milhão 421 mil 590 do Rio Grande do Norte feito da minha relatoria que no caso eu por hora o julgamento é eu conheci parcialmente do recurso especial e nessa parte neguei provimento a ministra Regina pediu vista antecipada todos os demais estão aguardando com a palavra a ministra Regina Obrigada senhor presidente eu vou fazer uma leitura muito sintética meu voto é longo mas eu não vou lê-lo totalmente inicialmente consigo estou acompanhando o senhor relator no que tange ao conhecimento parcial do recurso nos termos em que sua excelência o fez já estou portanto no item 2 do meu voto em que aponto só para recordar aos colegas a controvérsia que estamos analisando no sentido de que se verifica aqui se discute aqui a possibilidade de a empresa prestadora de serviços de construção civil excluir da base de cálculo o imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido quando tributada pela sistemática do lucro presumido o montante presente na nota fiscal relativo ao valor dos materiais de construção empregados da obra e que seriam reembolsados pelo contratante da empreitada por força de disposição contratual essa é a discussão posta neste caso o inciso 3 da moldura normativa da pretensão deduzida eu não vou ler o meu voto foi disponibilizado com bastante antecedência ainda é da sessão anterior ministro Gugel também há muito tempo então eu não vou ler essa parte da moldura normativa sigo então adiante no item deixa eu só ver aqui o sistema é mais mais devagar aqui para no item também subsequente que é o item 4 eu traço o panorama jurisprudencial que emoldura essa discussão também não vou ler senhor presidente e vou já diretamente ao item 5 do meu voto que trata do caso concreto cuida-se na origem de mandato de segurança preventivo impetrado pela hora recorrente empresa prestadora de serviços de obras de engenharia civil onde se relata a tributação do imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido na sistemática de lucro presumido sobre o valor integral das notas fiscais emitidas em decorrência da prestação da atividade de empreitada incluídos naquele documento fiscal montante relativo aos materiais utilizados na obra a sociedade empresária insurge-se contra a tributação da soma atinente aos apontados materiais porquanto esses seriam reembolsados pelos contratantes da empreitada e por isso mesmo não poderiam compor a base imponível do imposto de renda de pessoa jurídica bem como da contribuição social sobre o lucro líquido quando apurados pela sistemática de lucro presumido o tribunal de origem ao negar provimento a apelação ele assentou na parte que interessa eu só vou ler não vou ler todo o trecho que está transcrito só a parte destacada que as verbas adiantadas a terceiros no intuito da realização da melhor prestação de serviço não façam parte não faça parte do valor final do mencionado contrato diante o tribunal de origem consigna também que as empresas optantes pelo regime de tributação do IRPJ e contribuição social pelo lucro presumido não podem excluir tais valores para efeito de cômputo da base de cálculo das referidas as ações ademais se pode ouvidar que as exclusões só podem ocorrer se legalmente previstas não cabendo outra interpretação se não é literal e no caso dos autos não há legislação de regência na legislação de regência qualquer previsão a contemplar o direito aqui perseguido também ainda o tribunal registra que as verbas referentes aos pagamentos de reembolso salários e encargos dos trabalhadores envolvidos na prestação do serviço contratado transitam na contabilidade da empresa prestadora do serviço a título de pagamento do serviço prestado devendo pois ser entendida como receita bruta fecho aspas e digo eu depende-se da leitura do acordo recorrido inclusive do integrativo que a controvérsia se encontra examinada de forma satisfatória mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso não havendo portanto lunidade no julgado passo a análise da pretensão quanto ao ponto em vez de ressaltar os excessos das razões recursais da contribuinte lançadas no recurso especial e aqui também não vou ler o trecho todo que eu transcrevi dessas razões recursais apenas destacando quando a recorrente afirma excluir a parcela relativa ao reembolso de despesas com materiais da base de cálculo dos tributos mencionados mais adiante ela diz no caso específico da autora recorrente a obrigação de fornecer os materiais se dá através de disposições contratuais adiante acrescenta que a autora recorrente só arcará com as despesas com os materiais caso por imperícia e negligência inutilizados e ainda acrescenta que a observação aos contratos de empreitada e comprovar a violação aos artigos ao artigo 610 do Código Civil 2002 nota-se que a recorrente se enquadra no conceito de empresa prestadora de serviços anteriormente mencionada por fim acrescenta que a atividade que a sua atividade não é comercializar mercadorias mesmo porque o mesmo valor dos custos das compras desses materiais mesmo porque é exatamente o mesmo valor dos custos das compras desses materiais isto é a autora recorrente não revende nem ofere lucros decorrentes dessa transação agindo como verdadeira intermediária fecho aspas e digo eu a ferramenta do lucro presumido encerrando presunção de natureza relativa como apontado enseja o efeito prático de dispensar a demonstração da existência de fato desconhecido e justamente por isso somente versa sobre matéria de fato e não sobre matéria de direito dessube-se da moldura fática devolvida a esta turma e o reembolso a título de materiais como esclarece a própria recorrente deriva de maleáveis avanças contratuais entabuladas com seus clientes justamente por se tratar de ajustes com pouca ingerência do regramento adivino da lei civil o efeito a cada negócio jurídico voltado para aquisição de produtos a serem empregados em obra de engenharia e surgem potenciais desdobramentos típicos das relações de consumo tais como 1. a necessidade de alcançar fornecedores diversos 2. eventual avaria no transporte do bem 3. dificuldade no cumprimento do prazo para a entrega 4. possibilidade de defeito de fabricação e a consequente devolução e 5. tratativa acerca das condições de pagamento avisto em parcelas etc. esse panorama atua induvidosamente como estímulo à contratação de empreitada com materiais à carne do empreiteiro pois desonera o contratante dessas múltiplas relações econômicas e jurídicas evidentemente que tais produtos contribuem para a realização do objeto social da empresa e portanto afina-se a dinâmica do serviço de engenharia civil pois em última análise viabiliza a obra além disso o empresário desse setor ostenta maior expertise e atua com demanda constante desses bens hipótese ensejadora de ajustes mais vantajosos do ponto de vista dos custos aquisições em escala e da logística inarredável portanto que a soma proveniente de pagamentos realizados pelo contratante pelos materiais empregados na obra ainda que a título de reembolso refere na essência a atividade desenvolvida para a concepção do objeto social da empresa recorrente guardando pertinência jurídica com faturamento e ou receita bruta da impetrante no outro vétice consigne-se a título de reforço argumentativo que em regra incide o percentual de 32% sobre a receita bruta da prestação de serviços em geral artigos 15 e 20 da lei 9.249 de 95 todavia tal percentual mostra-se diverso para algumas atividades econômicas a exemplo da empreitada de construção civil com fornecimento de todos os materiais pelo empreiteiro sendo tais produtos incorporados a obra cujos percentuais aplicados passam a ser de 8% para o IRPJ e 12% para a CSELL havendo nessa direção inclusive manifestação recente do fisco solução de consulta COSIT no 1119 de 26 de março de 2019 isso tudo considerado revela que a normatividade constitucional e legal norteadora da concepção de receita bruta na apuração pelo lucro presumido não chancela a exclusão da soma a título de reembolso de materiais da base de cálculo dos tributos em cotejo exatamente por se tratar de exação que em caso preserva os princípios de proteção ao contribuinte especialmente os da segurança jurídica e da legalidade e não desconsidera ainda os limites impostos pelo princípio da capacidade contributiva ademais se a recorrente ao celebrar contratos com fornecimento de materiais observa que os custos e as despesas da atividade de construção apresentam-se como elevados poderá migrar para a sistemática da tributação pelo lucro real já que a opção pelo lucro é a opção a tributação pelo regime de lucro presumido é a opção do contribuinte ele opta se entender que lhe é mais favorável esse regime mantido portanto o acordo do tribunal de origem porquanto observada a conformidade entre os preceitos normativos aplicáveis e a praticabilidade tributária no regime de lucro presumido destaco por fim que a conclusão alcançada se mostra alicerçada na especificidade da presente ação é dizer considera o objeto da demanda tal como deduzido não antecipando reflexão em relação a outras hipóteses provenientes do vasto universo da delimitação da base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica bem como da contribuição social sobre o lucro livre por isso senhor presidente eu fiz essa digressão porque eu estou acompanhando vossa excelência mas não pelos fundamentos que vossa excelência apontou com os quais não concordo não concordo integralmente então em função disso me vi na obrigação de externá-los então estou acompanhando vossa excelência para conhecer em parte o recurso especial e no mérito estou acompanhando também para negar provimento ao recurso mas por fundamento diverso muito obrigado perfeito ministra Regina eu indago aos eminentes pares se estão todos de acordo ministro Napoleão quer se pronunciar e a vez é de vossa excelência mesmo então após o voto da ministra Regina colho agora o voto do ministro Napoleão ouvi com muito encantamento o voto sedutor da eminente ministra Regina de Negócio entretanto ministra Regina de Negócio a realidade das empresas de construção civil não é esta que foi desenhada aliás primorosamente desenhada do ponto de vista de votar com vossa excelência para usar as expressões consagradas pelo saudoso mas sempre lembrado professor Geraldo Ataliba esses essas esses valores que a empresa de construção civil recebe ministro Coquina eles não constituem receita eles constituem ingresso tanto que permanecem só por algum tempo na mão da empresa porque ela é repassada para os adquirentes das unidades habitacionais esta é a realidade a realidade é esta ou seja nesse caso ministra Regina as empresas elas bancam as aquisições que são reembolsadas pelo seu custo então não é receita bruta da empresa ela recebe para comprar os materiais aqueles valores não são não pertencem a ela sai imediatamente para pagar os fornecedores e os e os adquirentes das unidades reembolsam a empresa esta é a realidade talvez o realismo jurídico se algum dia merecer algum apreço no Brasil chega a desventar essa é isto porque é assim que funciona a empresa de construção civil ela banca só isso eu penso que a empresa tem direito de abater porque o dinheiro não é dela é a mesma coisa do ICMS que a empresa arrecada e vai para o Tesouro do Estado já sai carimbado do Estado é a mesma coisa esse dinheiro vai direto para o fornecedor fornecedor dos materiais da construção isso não é receita dele então se ele pagar qualquer imposto sobre isso está pagando imposto sobre valores monetários que não pertencem a ele contribuindo era só isso presidente agradeço pois não já que houve a divergência do ministro Napoleão eu vou ressalvar e acompanhar ah vai ressalvar e acompanhar ah perfeito eu indago eu indago aos eminentes pares que faltam ainda votar se no caso acompanha o relator que no caso o voto original foi meu ou se gostariam de fazer mais algum comentário sempre no afã de tentar otimizar já que a nossa sessão hoje está gigantesca eu estou tentando otimizar ministro Benedito e ministro Pucina posso então proclamar a turma por unanimidade conheceu em parte do recurso especial e nessa extensão negou-lhe provimento nos termos do voto do relator com a ressalva do ponto de vista do ministro Napoleão e com a ressalva no que diz respeito a parte da fundamentação pelo voto da ministra Regina não é isso mesmo ministra Regina fica feita com relação ao mérito a fundamentação diversa perfeito está ótimo então vencido o bloco de voto vista vamos agora para os destaques eu chamo inicialmente o item 54 do ministro Napoleão a destaque meu destaque da ministra Regina é um triplo destaque viu ministro Napoleão ótimo eu estou rindo aqui porque quase todos destacaram mas bem vamos a ele vamos a esse destaque meu da ministra Regina eu estou lendo aqui na sequência mas vou ler então na ordem da antiguidade do ministro Cuquina ministra Regina e no caso o meu doutora Bárbara quer fazer o o ministro Cuquina retirou o destaque é só porque não dá para eu tirar do sistema só de um entendi é porque realmente aqui no sistema ainda estava então o destaque ficou ainda meu e da ministra Regina e a ministra Regina tem a prioridade ministra Regina por favor obrigado senhor presidente aqui no caso trata-se de um recurso especial que foi interposto em face de um acordo não proferido em julgamento de agravo de instrumento contra a decisão que deixou de receber apelação por interpretividade numa ação civil pública por improbidade na origem o que que se apresenta aplicou sob a égide ainda do código do processo civil de 73 então aplicou-se a súmula 418 desta corte que é aquela que diz que é inadmissível recurso especial interposto antes da publicação do acordo nos embargos da declaração sem posterior ratificação o recurso especial foi interposto pela linha C do permissivo constitucional o recorrente colaciona emendas do Supremo aqui do STJ do Tribunal de Justiça do Justiça Federal Tribunal de Justiça de Minas invocando a boa-fé e a instrumentalidade das formas para afastar o óbito a súmula 418 o ministro Napoleão encaminha a vota no qual mantém decisão monocrática mediante a qual dá provimento ao especial determinando o processamento da apelação na origem sem adentrar obviamente ao mérito da causa eu entendo que e é esse destaque que eu faço que o recurso especial interposto apenas pela linha C do permissivo constitucional não ultrapassa a barreira da admissibilidade porque não foi realizado o cotejo analítico de forma adequada limitando-se a indicação de emendas então foi só isso que foi feito e também não há indicação de dispositivo de lei federal sobre o qual haveria dissídio interpretativo então essa é a minha primeira se superado senhor presidente esse encaminhamento então eu teria outras observações mas assim penso que o vossa excelência vai querer cindir não sei se o vossa excelência também eu prefiro cindir ministro Regina porque senão não haveria necessidade de adentrar no mérito propriamente dito eu não sei se o destaque de vossa excelência é nessa linha é nessa mesma linha eu ratifico até para abreviar eu ratifico os argumentos que foram apresentados pela ministra Regina e então passa a palavra ao relator presidente eu agradeço a dupla a dupla assinalação de destaque presidente essa questão de ter ou não ter exposto de maneira exímia recurso é uma questão muito da percepção de quem lê a peça é que no caso o tribunal entendeu que tinha de ratificar por causa dos declaratórios e a nossa corte entende que não há necessidade a não ser quando os declaratórios são proibidos no caso é só para processar eu mantenho o meu voto respeitosamente a ministra Regina e a vossa excelência para processar isso é apresentado pelo mérito questão de improbidade é uma questão que tem efeitos muito cruéis na vida da pessoa e esse detalhe pelo menos duvidoso afinal de contas tem de reiterar ou não tem quando existem declaratórios só se os declaratórios modificarem a decisão invagada de declaração não é o caso então deve ser processado a meu ver só isso pois não pois não ministro e peço ver no relator que manifestou já pelo não conhecimento do recurso por esses óbvios apresentados pois não ministro Kukina ministro Kukina o microfone senhor presidente de fato eu havia feito destaque num primeiro momento mas relendo a petição do especial me pareceu que de algum modo ainda que não segundo a melhor técnica há ali uma indicação de que a partir do dissídio feito com a trazida de mentas o supremo do STJ estaria em discussão a questão afeta o artigo 538 do código de processo civil então nessa medida havendo essa dúvida eu vou me posicionar aqui isso está lá na página 91 do recurso indicação do artigo 538 do CPC anterior então diante desse estado de dúvida que me ocorreu então eu vou me posicionar aqui pro conhecimento por conta desse fundamento senhor presidente acompanhando pois não ministra Regina senhor presidente na linha do que eu já me manifestei eu penso que efetivamente o recurso não pode ser conhecido não ultrapassa a barreira da admissibilidade então o meu voto é para dar provimento ao agravo interno do ministério público federal para não conhecer do recurso especial do particular pois não eu também vou pedir todas as vendas ao relator e ao ministro Kukina para endossar os fundamentos que foram apresentados pelo ministro Benedito e pela ministra Regina de modo que eu proclamo a turma por maioria deu provimento ao agravo interno nos termos do voto condutor vencidos os ministros relator e Sérgio Kukina lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves fazendo registro que o provimento ao agravo interno foi para não conhecer do recurso especial no rodízio que sempre estabelecemos vamos agora chamar um destaque de processo da lista do ministro Benedito eu estou pregoando o item 1 agravo em recurso especial 1 milhão 415 mil 942 de São Paulo o destaque é do ministro Napoleão a quem eu passo a palavra com a permissão do ministro Benedito eminente presidente ministro Benedito Gonçalves a ação de improbidade administrativa como vocês bem sabem e me ensinou é penaliforme o réu se defende não apenas dos fatos mas especialmente do tipo que o órgão acusador apontou como infringido ao promover a ação a alteração em julgamento da qualificação jurídica do tipo de escrita judicial que é a chamada infidelidade ao libero com substancia ao meu ver violação ao direito de defesa do acusado a ação decisória proposta no caso deve ser acolhida a questão ministro Benedito vou repetir só por uma questão de mania embora não seja necessária a mania cria uma segunda natureza do ser humano pois bem se o sujeito é por exemplo processado por infringência algum dispositivo do artigo 9 ou do artigo 10 ele não pode ser condenado por infringência ao artigo 11 e vice-versa eu penso que cada bloco de figuras típicas na ação de probabilidade na lei de probabilidade 9, 10 e 11 cada bloco tem a sua especificidade se nós intercambiarmos uns pelos outros aí não tem como o sujeito se defender porque por exemplo ele é acusado de enriquecimento ilícito e se defende disso mas não não houve enriquecimento mas houve dano horário ou vice-versa não houve dano horário mas houve enriquecimento não houve enriquecimento nem dano horário mas houve ilegalidade qualificada então como é que você se defende? daí porque eu penso ministro Kino em amor ao direito a plena defesa a ampla defesa é fundamental que seja apontado no dispositivo aliás na 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 petição inicial seja descrito o fato e apontado no dispositivo que aquilo se enquadra aliás dispõe aqui de um parecido eminente ministro e professor grande mestre Sidney Agostini Benetti sustentando exatamente que estou não se dispensa a tipification não se dispensa a tipificação então o cara não pode se defender uma coisa é ele causar dano no horário outra coisa é ele enriquecer ilicitamente então não pode ser acusado de uma coisa e condenado por outra se a infidelidade é o libelo era só isso excelência era somente isso coisa sem mamor mas não tem nenhuma importância prática pois não ministro ministro Napoleão perdoe-me com a palavra o ministro relator pede por da brevidade como estou citando toda a jurisprudência é que se defende do ato ímprobo eu mantenho meu voto com mais uma venda relator eu indago se eu sou relator não eu sou relator não é mais uma venda relator não mais uma venda divergência o relator ministro é ele mesmo né ministro mas está pedindo licença a si mesmo não está errado pronto hoje a sessão está prometendo tanto que a gente querendo agilizar a gente às vezes aperta demais no acelerador está enfatizando está enfatizando bem como não houve mais destaque estão todos de acordo com o relator então já proclamo a turma por maioria negou provimentar o agrave interno nos termos do voto do relator vencido o ministro Napoleão Maia agora item 6 do ministro Cuquina agrava em recurso especial 1 milhão 491 mil 443 de Minas Gerais o destaque aqui ministro Cuquina vou conferir mas pelo que eu tinha observado era só de vossa excelência se o sistema me ajudar ou não o sistema me ajudou é só de vossa excelência vossa excelência tem a palavra senhor presidente possivelmente um caso que que veio do plenário do plenário virtual isso isso trata-se aqui de agravo interno interposto por Antônio Marcos de Las Boas figurando como parte agravado o estado de Minas Gerais eu estou encaminhando o voto pelo não conhecimento do agravo invocando aqui as decisões da Corte Especial no sentido da necessidade de se impugnar todos os fundamentos e não vislumbrei no caso concreto tenha havido tal impugnação a prender por isso o voto eu não conheci todos de acordo eu proclamo a turma por unanimidade não conheceu do agravo interno nos termos do voto do relator temos agora um processo do ministro Napoleão que é o item 49 deixa eu só conferir aqui ministro Napoleão esse caso deixa eu só conferir aqui mas pelo que observe aquele que nós deliberamos que não vai haver julgamento ah é porque também tem uma questão uma questão deixa eu só verificar aqui é aquela questão de retenção de honorários do Fundef retenção de honorários contratuais a matéria no caso de mérito é esta o ministro Napoleão ele aqui não conheceu do agravo da União então ele não está ainda analisando o mérito acho que por isso que o ministro Napoleão resolveu trazer não é ministro Napoleão? foi por isso exatamente mas aí deixa eu só verificar aqui qual foi a observação que eu fiz ministro vossa excelência entender que o tema não estava pré-questionado e eu com todas as vênias eu observo que ao pré-questionamento essa matéria é uma matéria de praxe examinada os fundamentos são analisados pelos tribunais de origem de uma maneira corriqueira e eu então estou suscitando o debate exatamente a respeito no caso desse pré-questionamento e lembrando que inclusive há posição contrária da primeira sessão a respeito do mérito quanto a retenção quanto a impossibilidade dessa retenção de honorários advocatícios em casa e fundef mas por óbvio a primazia do exame do mérito é do relator não estou ainda fazendo esse exame estou no caso suscitando o debate ministro Napoleão por entender pré-questionado no caso pré-questionados os fundamentos que foram trazidos pela União Federal excelente tudo vencido pode proclamar se quiser mas temos que ouvir temos que ouvir os demais colegas eu então com a quiescência do relator eu no caso ouço o ministro Benedito já estamos abrindo aqui te aviso o meu recado eu também entendo que está questionado a matéria pela União de vir do relator para conhecer do recurso perfeito senhor presidente só nós não tínhamos deliberado não julgar essa matéria foi no início eu até comentei isso ministra Regina eu digo olha nós deliberamos não julgar mas aí o ministro Napoleão está trazendo porque entende que o não julgar seria o não julgar o mérito e aí no caso ele não estaria adentrando no mérito se por acaso vencida essa questão para eliminar quanto ao conhecimento aí ele vai entrar no mérito e aí no caso não julgaria eu até fiz essa introdução talvez rápida eu achei que diante da questão ministro o ministro Napoleão então me parece que não se julgaria nada nem conhecimento nem mérito é mas ele já que está deliberada essa matéria não vai ser até porque já é já há polêmica quanto ao conhecimento eu acho que não deveria nem nem apreciar o conhecimento do recurso na minha opinião a turma deliberou não apreciar o assunto na minha opinião não deliberou agora não apreciou o assunto pronto retiro eu coloquei não ministro Napoleão vamos com calma eu coloquei não agora antes não eu me recordo até essa matéria virá outra vez ministro Regina na sessão de hoje ou na continuidade de quinta-feira e aí sim já com o mérito eu já fiz os apontamentos necessários sobre isso mas como o ministro Napoleão quis trazer essa questão preliminar eu avisei no início e no caso entendi que como o relator estava propondo trazer a questão preliminar quer dizer não está examinando o mérito eu confesso que eu não entendo nenhum prejuízo quanto a isso aí então vou colher é uma questão não é não há prejuízo eu estou só colocando que eu acho que se deliberou não analisar o tema nenhum recurso deve vir para isto porque veja com relação ao próprio conhecimento há polêmica então eu acho que não deveríamos avançar diante dessa a polêmica quanto ao conhecimento não está na primeira sessão a primeira sessão está exatamente já houve a decisão quanto ao mérito então eu vou colher os votos eu entendo eu já antecipo como eu fiz o destaque eu já antecipo porque eu entendo que é possível o julgamento ministro Benedito também acompanhou a excelência no julgamento perfeito ministro Quina da mesma forma senhor presidente entendendo que até esse patamar né se julga perfeito perfeito então com isso ministro Regina continuamos o julgamento e aí eu colho o voto de vossa excelência também senhor presidente entendo que está pré-questionado eu também pedindo todas as vênias ao ministro Napoleão de maneira que eu proclamo a turma deixa eu só verificar aqui a turma por maioria deu provimento ao agravo interno para conhecer do recurso especial nos termos do voto condutor como é uma matéria preliminar e como de praxe fica dispensada da lavratura de acórdão e os autos retornam ao relator para exame de mérito o que por hora ministro Napoleão aí sim não pode acontecer vamos aguardar a posição da primeira sessão tá bom? eu agradeço então a todos pelo julgamento e fazendo o rodízio temos aí o item 2 do ministro Kukina agravo em recurso especial 543 065 de São Paulo há destaques tanto do relator como do ministro Napoleão e com a permissão do relator eu já passo a palavra ao ministro Napoleão pois não presidente eu destaquei apenas para discutir destaquei apenas para discutir pois não estou ouvindo eu destaquei apenas para discutir para ver o debate então quer que eu passe a palavra para o relator não é isso ministro Napoleão para a gente abrir então ministro Kukina está com a palavra pois não senhor presidente na origem trata-se de uma decisão monocrática por mim proferida em sede de areste em que eu desacolhi esse mesmo recurso interposto por um rel em sede de ação de improbidade administrativa em que se viu condenado como em curso nas sanções do artigo 11 da lei de 8.429 de 1992 insatisfeita portanto com a monocrática ativou o agravo interno apreciado e ao qual eu estou negando o provimento a imputação feita pelo ministério público a esse hora agravante é de que enquanto prefeito do município de Taubaté já há mais de uma década atrás ele acabou ensejando a feitura de concurso simplificado para a contratação de temporários servidores temporários no entanto essa contratação se viu evada de vícios uma contratação de mais de 300 servidores à época e ela foi inclusive glosada pelo tribunal de contas do Estado de São Paulo ao argumento de que esse processo simplificado de contratação às vésperas de um pleito eleitoral ele teria servido para entre aspas regularizar a situação de trabalhadores na prefeitura de Taubaté então presente esse quadro a prova evidenciou essas peculiaridades todas o juiz em primeiro grau havia julgado parcialmente procedente ação de modo que ele limitou a se anular o concurso após apelação do Ministério Público Autor o Tribunal de Justiça fez aplicar a esse réu o ex-alcade fez aplicar as penas de suspensão dos direitos políticos e enfim algumas penalidades vinculadas ao artigo 11 do que decorreu a interposição do recurso especial pelo ex-prefeito inadmitido sobreveio o Aresp a que neguei o provimento monocraticamente e agora no agravo interno esse mesmo esse mesmo insatisfeito real ele persiste nas teses persiste nas teses de que teria havido sim o pre-questionamento relativamente ao artigo 405 do Código de Processo Civil eu compreendi que não porque nada obstante a interposição de embargos de declaração na origem não houve pronunciamento efetivo sobre o tema então atraindo desse modo a incidência da súmula 211 no campo ainda da infração mesmo em que ele torna o agravante torna a discutir os contornos do tipo previsto no artigo 11 a condenação se deu com base na infringência ao artigo 11 ofensa princípios administrativos eu estou aqui mais uma vez rechaçando a pretensão desse réu na perspectiva de que de acordo com a nossa jurisprudência é suficiente para a configuração do tipo do artigo 11 é suficiente a demonstração do dolo genérico e eu recorto trechos do acordo de origem em que de forma muito empática o tribunal detectou detectou nuances que fizeram com que a corte paulista sublinhasse com ênfase o comportamento doloso desse implicado então desse modo senhor presidente resumindo esse contorno fático jurídico que vem trazido agora em sede de agrado interno ao qual eu estou negando provimento devolva a palavra a vossa excelência senhor presidente pois não colho na sequência o voto da ministra Regina estou acompanhando o senhor relator senhor presidente eu também acompanho o relator e agora colho o voto do ministro Napoleão presidente eu verifiquei da esse processo que a imputação feita ao gestor que promoveu esse concurso e contratou cerca de 300 pessoas a imputação foi outra foi de lesão a horário não sei se com enriquecimento para ele ou para terceiros mas a imputação é de dano a horário ele foi condenado pelo artigo 11 eu sei que tem se admitido na primeira turma a variação da fundamentação pelo órgão judicial o sujeito é acusado de uma prática e condenado por algo distinto daquela acusação eu tenho para mim por uma questão de princípio só por uma questão puramente principiológica que isso é inaceitável ele se defende daquilo que ele foi acusado não do fato para a tipificação também mas eu não vejo como remar contra essa maré há várias decisões da segunda turma sobretudo do ministro Eva Benjamin afirmando isso afirmando isso não vejo como isso pode se sustentar no plano sancionador ministro Napoleão pois não eu sei o que ele fala no artigo 11 eu sei o que ele fala no artigo 11 mas lê os fatos lê os fatos só exatamente enfatizando na petição inicial página 2 item 4 o enquadramento é no artigo 11 eu vi mas veja a descrição afinal de contas vale a tipificação ou vale a descrição ou depende do processo nós temos dito aqui que vale a descrição a descrição dos fatos o sujeito se defende dos fatos não interessa não interessa a tipificação ok os fatos aqui são de favorecimento regularização de pessoas favorecimento a terceiros isso não é artigo 11 não isso é o artigo 9 aliás o artigo é o artigo 9 é o 9 isso é o artigo 9 a descrição é do artigo 9 mas ora vale a tipificação ora vale a descrição eu me confesso absolutamente desnorteado ou desorientado eu não sei neste momento se vale a descrição ou se vale a tipificação mas eu ensino que vale a tipificação vale a tipificação aqui ele teria favorecido 300 pessoas isso é artigo 9 isso não é artigo 11 artigo 11 é a ilegalidade qualificada pelo intuito malção aqui não aqui é favorecimento a terceiros mesmo e a 300 terceiros segundo a marrativa ele favoreceu 300 pessoas regularizando não sei o que administrando de modo que as pessoas ficassem no serviço público principal de Taubaté que aliás é a terra de de não é do pai do do cípro que é o palmaré Monteiro Lobato é a terra do Monteiro Lobato José Bento Monteiro Lobato é a terra de Taubaté cidade famosa cidade que foi muito exaltada na época do ciclo do café foi bem tudo bem eu sou contra sou contra ai gobierno sou contra porque desse jeito ele vai acusar o ministro ele vai acusar de favorecimento e condenado pelo artigo 11 eu quero é ver o sujeito escapar do negócio desse não tem como não se cogita em ação de 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 improbidade eu disse isso ontem ontem a uns prefeitos não é eu quero ver numa ação de improbidade o sujeito escapar não se cogita da possibilidade da absolvição porque do 11 ninguém escapa eu posso provar que não enriqueci posso provar que não favoreci ninguém mas não posso provar que eu cometi uma ilegalidade eu cometi uma ilegalidade fazendo esse concurso ao fazer o concurso eu cometi uma ilegalidade não devia ter feito e tal e tal mas a acusação pela narração é de favorecimento eu sou contra e isto ministro Gugel por princípio mas com toda certeza nos próximos 3 anos vossa excelência não vai me ver no STJ não vai me ver mas se eu não tiver com 78 anos da idade de Joe Biden eu aparecerei no STJ depois de cumprir a minha quarentena para dizer olha olha aí não se pode acusar um sujeito de uma coisa e condenar por outra mesmo que essa outra seja mais suave não se pode não ele se defende da tipificação e dos suaves e no caso aqui não fazer o contrário mas presidente Pukina eu vou esperar os 3 anos colhe então o voto do ministro perfeito ministro Napoleão colhe o voto do ministro Benedito é submetido o ministro Napoleão acompanha o relator então eu proclamo a turma por maioria negou o provimento agravo regimental nos termos do voto do relator vencido o ministro Napoleão Maia eu proponho um intervalo de até 10 minutos para então a gente voltar em seguida todos de acordo? acordo vamos aí pausar a gravação doutora Bárbara e vamos a um rápido intervalo até logo mais para a Argentina presta atenção nesses minutos não passa tchau 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 da lista do ministro Napoleão. Recurso em mandado de segurança 56-050 de Pernambuco. Ministro Napoleão, o destaque é meu e, com a sua permissão, eu já vou, no caso, lançar aqui as observações que fiz a respeito da matéria. O recurso ordinário foi proposto pelo servidor, que foi demitido, e essa dimissão foi em fato da prática de ilegalidades, prevista na Lei Complementar Estadual de Laila. Ele é agente penitenciário. Aí eu coloco aqui, coloquei no sistema quais foram as transgressões que foram apontadas. E o detalhe é que, além da prova testemunhal produzida, foram consideradas também imagens de vídeo, no qual o pessoal da informática está pronto agora, o pessoal da informática tinha, assim, eles, sem querer, eles acionaram o microfone e aí estava atrapalhando um pouco, mas, bem, já está resolvido. Então, em razão disso, ministro Napoleão, como eu estava comentando, deixa eu só verificar aqui bem rápido, porque aí eu perdi a... pronto. Como eu estava comentando, além da prova testemunhal produzida, foram consideradas também imagens de vídeo, no qual foi registrado, e aí eu até coloco aqui, que foi possível vislumbrar o trajeto realizado pelo imputado e pelo preso Ronaldo, desde o momento em que um imputado está na permanência da unidade prisional, trazendo apenas uma bermuda, chinelos e uma toalha, até, no caso, colocar sobre os ombros uma caixa, e ele, então, chama o preso e há, então, a abertura da trava lá, e, então, ele entra com essa caixa e que, no caso, nessa caixa, então, teria ali um... deixa eu verificar, ele passa por duas portarias e, pelo que eu observo... Eu não estou fazendo a leitura completa aqui, ministro Napoleão, mas, se eu não me recordo, o problema é que nessa caixa teria ali bebidas que teriam ingressado na unidade prisional. A conclusão da comissão, no caso, foi nesse sentido, das irregularidades, realmente, para dar em sejo à pena de demissão e, por isso, então, eu fiz o destaque e, no caso, passo a palavra ao relator. Ministro, ministro... Está ouvindo? Agora, sim. Eminente, presidente ministro Ruggel, a condenação do agente penitenciário se fez com base na suposição de ter sido ele quem internou a bibília no estabelecimento prisional. A prova do fato das suas circunstâncias de tempo, lugar e modo porque a suposição... Não houve a prova dessas circunstâncias de tempo, lugar e modo. Houve realmente a testemunha e essa gravação, mas não há uma prova suficiente para a condenação, a meu ver, porque a suposição tomou conta do espírito do julgador, da improbidade, do pátio e se utilizou imagem não periciada para estabelecer até o conteúdo das garrafas, que não se vê no vídeo. Eu não me animo a condenar ninguém com base em suposições, ainda que sejam verossímiles. Eu acho verossímiles as suposições. Isso que a V. Exª sintetizou aí, é verdade, é verdade. Mas isso basta para condenar? É bem provável, é bem provável que ele tenha sido, que ele tenha praticado isso. Mas não houve, pelo menos, uma notícia no meu pai. a apreensão nas garrafas, para verificar se era cachaça, se era cerveja, se era vinho ou o que era, nem se foi mesmo ele que entregou. Então, as suposições existem, as testemunhas também e a gravação de vídeo. Mas, a meu ver, isso é uma prova rala, uma prova não bastante para a condenação. Por essa razão, eu escrevi no item síndrome emenda. Na hipótese presente, o que ocorreu foi a atribuição de conduta punível hora recorrente sem que houvesse a preocupação em definir com precisão a sua autoria. Isso porque a autoridade sancionadora administrativa entendeu cabível a suposição infracional, o ouvido comportamental ou o palpite quanto aos elementos estruturantes da conduta do agente. Isso quer dizer que não se sabe, com certeza, se houve realmente a inclusão de bebida alcoólica na caixa que o agente penitenciário recorrente entregou a um detento. Como também não se sabe na hipótese de haver bebida naquela caixa, como também não se sabe na hipótese de haver bebida naquela caixa, quem a colocou, conforme já explicado no relatório. Essas são as razões que me levaram a votar, presidente, pela concessão da segurança. Eu acho a prova completamente insuficiente para a condenação. Para a investigação, é claro que são indícios muito fortes, mas não houve, a meu ver, uma confirmação bastante para condenar. É isso, presidente. Agradeço a vossa excelência. Pois não. Ministro Benedito. Eu pedi também ao ministro Napoleão e entendi que o fundamento da exposição, de acordo com as provas testemunhais, vídeos. E um dado interessante que o acordo, a meu ver, adentrou, é que em nenhum momento, segundo o acordo e mostrando aqui, ele se insuje contra o mérito, a infração disciplinar. Ele está questionando o tempo todo as formalidades do PAD que não houve. Então, com esse breve comentário que a massa vem no ministro relator, eu voto denegando a segurança, no caso, negando o provimento de um recurso ordinário. Ministro, da mesma forma, o senhor presidente, pedindo venha ao eminente relator, pelo manejo que fiz aqui de algumas peças e na linha também do que já obtemperou o presidente Gurgel, me parece que, de fato, no caso concreto, existe suporte probatório suficiente a justificar a imposição da pena grave, é verdade, mas que correlata com a infração a ela vinculada. Então, peço licença ao ministro Napoleão para acompanhar a divergência já inaugurada pelo ministro Benedito Gonçalves. É como voto, senhor presidente. Pois não. Ministro Regina? Senhor presidente, eu também vou pedir venha ao ministro na perião, ressaltando também que nós estamos em sede de mandato de segurança, em mandato de segurança é firme orientação do tribunal de que nós não temos condição de examinar a prova que foi produzida no processo administrativo disciplinar. O que se pode questionar em mandato de segurança é inobservança de princípios, de critérios, mas não examinar a prova, até porque a via processual não possibilita esse exame. Então, eu também estou acompanhando a divergência. Obrigada. Eu também, no mesmo sentido, pedindo todas as venhas ao ministro relator, de modo que proclamo a turma, por maioria, negou o provimento ao recurso ordinário nos termos do voto condutor, vencido o relator. Lavrará o acordo o ministro Benedito Gonçalves. Vamos agora, no rodízio, chamar os itens 15 e 16 da lista do ministro Cuquina, recurso em mandato de segurança 61.317 de Minas Gerais, são embargos de declaração e ambos os destaques, ministro Cuquina, são de Vossa Excelência. Então, o relator tem a palavra. Pois não é, Sr. Presidente? Aqui o destaque, ele se deve à circunstância de que, em caráter absolutamente excepcional, eu estou atribuindo efeito infringente aos aclaratórios da parte impetrante, tanto da parte que interpôs anteriormente o recurso ordinário e mandado de segurança. e estou negando no item seguinte, estou rejeitando os embargos de declaração do Estado de Minas Gerais. E por que estou atribuindo efeito infringente a esse recurso? Trata-se aqui de aclaratórios opostos por uma serventuária, a quem se imputou algumas transgressões funcionais na condução dos trabalhos do seu cartório? E, sendo certo, porém, que o Tribunal de Minas Gerais, no exercício administrativo, enquanto órgão censor da atividade cartorária, o Tribunal acabou se distanciando dos padrões legais, no sentido de que aplicou mais de uma penalidade para um mesmo fato. Foram alguns fatos e esses fatos atraíram mais de uma penalidade quando a legislação de regência isso proíbe. E na decisão embargada, em que fui acompanhado honrosamente por vossas excelências, eu não havia de fato observado que, relativamente a essas penalidades impostas de modo cumulativo e indevidamente, portanto, relativamente a elas, a parte recorrente à cartorária já havia cumprido pelo menos duas delas. Já havia recebido advertência e já havia cumprido a suspensão do exercício da atividade cartorária. Então, nos aclaratórios, a parte adverte, a cartorária adverte, olha, já se exauriu, já foram cumpridas essas sanções a mim aplicadas de maneira cumulativa e, portanto, de modo indevido. Resta apenas, restaria apenas a penalidade pecuniária. E a penalidade pecuniária, ela dá conta de que essas penas pecuniárias também impostas de modo indevido para mesmos fatos, ela já promoveu o recolhimento dessas penalidades. Então, nos aclaratórios, agora, eu estou otorgando efeito infringente no sentido de ir reconhecendo essa omissão, não havia percebido essa notícia que não foi contestada pelo Estado de que duas das penalidades já haviam se exaurido por seu cumprimento, então, eu estou aqui dando efeito infringente para o seguinte desate. Acolho os embargos de declaração com excepcional efeito modificativo para, considerando prejudicado o recurso ordinário no tocante às penalidades de advertência e suspensão já cumpridas pela autora, dar-lhe parcial provimento para, nessa extensão, conceder em parte a segurança para anular aí sim as penas de multa, já que as outras duas haviam sido cumpridas. Então, anulando as penas de multa, uma ressalva de que a repetição dos valores pagos a esse título deverão ser requeridos a tempo e modo e não no âmbito desta própria ação mandamental. Daí a razão da outorga deste excepcional efeito infringente. Estou rejeitando os aclaratórios do Estado de Minas Gerais e estou à disposição do colegiado para esclarecimentos, senhor presidente. Eu observo que não houve destaque, ministro Cuquina, e indago, então, se estão todos de acordo. Estando todos de acordo, eu proclamo para o item 15 que diz respeito aos embargos de declaração do particular, deixa eu só checar, é isso mesmo, então, a turma por unanimidade acolheu os embargos de declaração com excepcionais efeitos modificativos nos termos do voto do relator. E o item 16, referente aos embargos de declaração da fazenda, perdoe-me, no caso do Estado de Minas Gerais, a turma por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Vamos agora, então, para o item 3 do índice do ministro Napoleão, recurso em mandato de segurança de número 57.044 da Bahia, destaque é da ministra Regina, que tem a palavra. Senhor presidente, pois não, aqui, o ministro Coquina levantou destaque nesse também? Salvo equívoco, o destaque era meu, e aí eu retirei. Aqui eu tinha a anotação de que o ministro Coquina tinha também feito o destaque. Peraí, deixa eu ver se eu estou no... Não, ministra Regina, no sistema, porque a doutora Bárbara não consegue retirar... está errado, eu estou em outro item. É, outro item, porque realmente o destaque era meu, aí eu retirei e subsistiu o destaque de vossa excelência. Só um instante, senhor presidente, deixa eu localizar. Eu fiz, eu estava no outro... Deixa eu ver... Aqui, senhor presidente, o que eu tinha visto... é o que eu tinha sugerido uma... Eu tinha feito uma observação com relação à emenda do julgado e parece-me que o ministro Napoleão fez uma alteração. Então, eu estou levantando o destaque, senhor presidente. Não tem mais outro destaque, eu proclamo a turma por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Item 4, agravo em recurso especial 194, 847, de Minas Gerais. O destaque aqui é meu e com a permissão do ministro Napoleão, eu então vou já, no caso, verificar aqui qual foi o motivo do meu destaque. Deixa eu só puxar a tela para cá. no caso o texto. Eu destaquei, ministro Napoleão, para oportunizar o debate, especialmente acerca da súmula 7, considerando que a configuração da prática da conduta ímproba e o seu respectivo elemento subjetivo, dolo, em princípio, estão evidenciados nas folhas 290, 291. Eu ainda observo que a condenação se restringiu no ressarcimento de tal erário. Então, eu não estou entrando no mérito, a questão é só a súmula 7. Com a palavra, o relator. Presidente, eminente presidente, presidente, veja, eu tenho observado, eminente ministro, presidente, professor, professor do Jardim Faria, que temos nos contentado, muitas vezes, com a afirmação do tribunal de origem, de que houve dolo, houve isso, houve aquilo, sem a demonstração dessa afirmação. E isso tem sido causa para se invocar a incidência da súmula 7. Não, o tribunal disse, disse mesmo, mas não demonstrou. Aqui houve dolo. O dolo está caracterizado porque ele realmente desviou o dinheiro público. É o caso. Ele desviou como? Ele desviou para outro fim público. É claro que isso é condenável. Isso não é uma coisa que se leva a abonar e nem aplaudir. Mas isso seria suficiente para dizer que houve verdade? Esse fato houve. O fato não se discute, professor Gugel. Não se discute, professora Regina Renan Costa. Não se discute isto. Ele realmente utilizou os recursos financeiros que eram destinados para uma finalidade X e utilizou uma finalidade Y. Mas a finalidade Y também é pública e foi classificado como tendo praticado desvio. Eu tenho a impressão que a palavra desvio acarreta na ideia de quem a ouve ou de quem a pronuncia acarreta a noção de apropriação. Desviou para si ou desviou para outro. Mas desviou para outro uso público? Por isso eu escrevi aqui. Eu sei que o processo não foi o mérito. Eu sei que não foi. Eu sei que não foi. E eu acho até que o diabo não tem o mérito. Nessa história é do certo. Realmente o tribunal disse. Ele fez isso. Isso aqui é doloso. Tem que demonstrar o dolo. O dolo é muito difícil de demonstrar. Por isso eu escrevi assim. Eminente ministro Gugel, ao meu ver, é completamente impróprio falar assim desvio quando os recursos são aplicados em fins públicos diversos dos constantes do plano. O desvio, ao meu ver, é sempre em detrimento do erário. O que ocorreu, neste caso, não foi desvio, mas a prática é ilegal de aplicar em outro fim igualmente público recursos que foram previstos para outros usos. tratam-se de ilegalidade, sem dúvida, mas puníveis com outras sanções e não as da lei de propriedade. Eu sei que isso é um mérito, eu sei que isso é um mérito, e realmente a súmula certa poderia vedar a apreciação disso. Mas quando alguém diz que isso é dolo, nós vamos nos dar por satisfeitos? Quando alguém diz que houve dolo, ele pegou dinheiro para construir o açude e construiu um poço profundo, não dá não, o dinheiro do açude sobra muito, era para construir o açude e construiu 48 poços profundos. Em propriedade dele? Não, em propriedade do município. Eu penso, ministro Gugel, que quando alguém afirma, isso é um ato de improbidade, tem dolo aí, eu penso que não basta, qual é o dolo do sujeito aí? Essa é a questão, sabe, ministro Gugel? Realmente, está dito lá que houve dolo. Mas houve, o que aconteceu foi isso, ele aplicou, ministro Regina, ele aplicou os recursos em uma finalidade diferente daquela que fora planejada. Isso houve, não vamos discutir isso não, isso houve, não há dúvida. E isso é improbidade? Isso é dolo? E se eu tivesse desviado para ele mesmo? ou para um parente dele? Ou para terceiro que não fosse parente dele? Era a mesma coisa? Era o mesmo desvio? Eu penso que não. Daí por que ministro Gugel me animei a dizer que este ato não era um ato de improbidade, porque não tem dolo nisso. É o município de Mesquite, Minas Gerais. E eu acho que é o caso de não se notar nolo. Eu botei aqui. É bem verdade que, segundo a moldura fábrica do julgado de origem, o então gestor praticou atos irregulares, que se apartam das práticas racionais para o despenho de recursos públicos. Não há dúvida nenhuma disso. Porém, não se nota o dolo, a culpa grave e a lesão ao erário, que são as elementares para a responsabilidade subjetiva do administrador público por lá de centralidade. Daí porque eu desprovi, votei, e voto agora pelo desprovimento do recurso do parqueiro, porque esse é o contexto factual. É isso. Eu peço perdão à ministra Regina, que eu observei aqui depois no sistema, que há também destaque dela, ministra Regina. Eu agradeço, ministro Gugel. Vamos dividir, porque nós fizemos vários destaques em dueto. Então a gente fica dividindo um pouco. Não tem nenhum problema. E o meu destaque é na mesma linha do de Vossa Excelência. Então, ótimo. Ministro Benedito, então, já colhendo o voto. Perfeito, presidente. Estava olhando aqui o acordo. Pelo fato do administrador, ele tem que cumprir uma determinação do emprego do engenheiro. Ele, deliberadamente, ele aplique o outro, seja verba público ou não, seria o cadavé de educação, por exemplo. E nós vemos toda a situação, essa vontade liberada, o dolo presente. É mais ou menos a situação daqui dos... Não, não. É a situação daqui dos altos. E tendo em vista que o dolo presente mais a proporcionalidade da aplicação da pena, nada temos a prover não se aplicar sobre o assédio, mas se vai ver, ministro, o relator. Pois não, ministro Cuquina? Não. Senhor presidente, esse caso concreto aqui, o ministro Napoleão, ele já teve algumas demarches, houve uma anulação onde se disse da legitimidade ativa do município de Mesquita para a propositura da ação, mas me chama a atenção, ministro Napoleão, que a ação, ela está substanciada lá na petição inicial de Folhas 3, 4. O município, no município, se limita a pedir o ressarcimento daqueles valores que não foram aplicados lá no transporte escolar, valores que foram sacados no caixa, etc. Mas me chama a atenção que, por último, o Acórdão de Minas Gerais trata o caso como sendo uma ação de improbidade administrativa. Invoca o artigo 10, etc. Esse é um caso verdadeiramente de ofensa. Está sem som, ministro Napoleão? Está sem som, ministro Napoleão? Isso. Se tem condenado o prefeito por improbidade. Isso aqui, realmente ele fez isso mesmo. Ele fez isso mesmo. Ele aplicou no outro uso. Aplicou mesmo. Não se discute que isso é produto. Não se aplicou. Vamos supor que ele entendeu na avaliação administrativa dele, no seu discernimento administrativo, que era melhor aplicar os recursos aqui do que ali. Mas não desviou para si nem para terceiros. Foi tudo de curso público. Eu acho que isso é uma ilegalidade. Eu concordo com a Vossa Excelência. Isso é legalidade, irregularidade. Isso deve ser punido. Mas não como uma improbidade. E ele foi condenado por improbidades. Pois é. É aí que me parece o equívoco, porque examinando, o tribunal deu tratamento de improbidade, mas a hipótese trata apenas de uma ação civil pública para ressarcimento. O município em nenhum momento invoca a lei 8.429. A condenação invoca. E o tribunal é que... O tribunal condenou por improbidade. O tribunal é que condenou. É verdade, eu acho que se limitou a impor a pena de ressarcimento. Só isso, não aplicou outra penalidade. Mas muito estranho que o tribunal tenha... Aí me parece que gerou uma situação mais gravosa, não sei. era melhor ser condenado apenas ao ressarcimento no âmbito de uma ação civil comum do que ter contra ele a pecha de ter praticado um ato de improbidade. Presidente, se vocês me permitem, eu ignorei, eu fiz vista grossa para essas coisas aí, porque eu estou absorvendo. Eu acho que isso não é improbidade e nem ele deve essa assinada. Ele não causou prejuízo ao erário. Ele não causou prejuízo ao erário. Ele não causou dano nenhum ao erário. Ele não se locomotou com nada e nem locomotou terceiros com nada. Ele praticou apenas uma ilegalidade. Apenas uma ilegalidade. Ele aplicou os discursos em fins públicos. Ele não causou prejuízo ao erário. Ele não causou lesão ao erário. Ele não enriqueceu ou não enriqueceu ninguém. Eu absorvi ele de tudo por isso não levei em conta isso aí. Que eu acho até que para a ação de ressarcimento nem a ação civil pública não. Seria uma ação ordinária de cobrança. O município deveria propor uma ação ordinária de cobrança. Se eu fosse examinar isso daí, lá ia discutir se era possível debater isso em ação ordinária, em ação civil pública. Acho que não. Mas eu vou absorver ele mesmo essas coisas se tornam desimportantes e desinfluentes. coisa meramente procedimental. Se é ação civil pública, se é ressarcimento, isso não é nada. Isso que ele fez não é nada, ministro. Isso não é nada. Isso não tem relevância nenhuma. É só corrigir. É só corrigir. Não há má fé dele. Não há nada de condenável do ponto de vista da conduta dele. Ele aplicou dinheiro público num fim público. Não há nem acusação que ele desviou para terceiros ou para cinco. Ministro Napoleão, deixa eu fazer uma ponderação para todos. Nós temos... São duas sessões hoje, a gente sabia que não ia vencer, mas da primeira ainda faltam 26 processos a julgar, todos destacados. Então, se a gente puder otimizar, já que aí é a questão da aplicação da soma certa, eu agradeceria com a palavra o ministro Coquino. Não, claro, o presidente Grugel, até me peço descusas, é que me chamou atenção esse fato de o tribunal ter dado tratamento de improbidade para uma ação que de improbidade seguramente não se tratava. Mas, Patué, que mesmo o réu no recurso especial disso não se queixa. Ele traz apenas violação ao artigo 331 no capítulo das provas do código anterior, o que também prejudica a apreciação aqui do tribunal desse desvio de ótica. Enfim, feitas só essas observações e o ministro Napoleão antes que havia observado essa peculiaridade, mas como o propósito era de acolher o recurso, eu entendo aqui, ministro Napoleão, que de fato cingida a questão exatamente ao correio se ou não do dano da má aplicação, da indevida aplicação da verba, me parece sim então que rever os contornos dessa dessa conduta esbarraria sim na súmula 7, mas saio surpreendido deste julgamento pela postura do tribunal de origem ao invocar a aplicação da lei de improbidade. Muito obrigado, senhor presidente. Pois então, ministro Coquina, ministra Regina. Também, senhor presidente, pedindo a vênia ao ministro Napoleão, estou acompanhando a divergência. Obrigado. Eu também pedindo todas as vênias ao ministro Napoleão, de modo que eu proclamo a turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial nos termos do voto condutor, vencido o relator. Lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves. Eu chamo agora os itens 5 e 6, agora serão todos da lista do ministro Napoleão, agravo em recurso especial 221, 542, do Rio Grande do Sul. Os destaques são meu e da ministra Regina e eu passo então a palavra à ministra Regina. Então vamos dividir, não é, ministro Gugel? Vamos, com certeza. Se quiser que eu já fale nesse aqui, eu falo, a gente vai fazendo um e outro. Pode ser, o que você quiser, tudo bem, pode ficar. Vamos lá. Aqui eu também estou suscitando a aplicação da súmula 7, ministro Napoleão, porque a improbidade decorrente na aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente em princípio, eu gosto de dizer em princípio, porque a gente está suscitando o debate, ficou evidenciada nos autos, foi a 704, 707 e o elemento subjetivo da mesma forma. Então, suscita a súmula 7. É na mesma linha, seu presidente? Perfeito. Foi eu, ministro Napoleão, tem a palavra. Foi eu também, pediço, fico vencido. Perfeito. Ministro Benedito? Como é idêntico ao semelhante com o ministro Napoleão do anterior, só muda a verba que é do fundo adolescente, fundo da criança, adolescente, então, peço o bem, ministro Napoleão, para não conhecer do recurso e ir aplicando o súmula 7. Ministro Cuquina? Da mesma forma, o senhor presidente, pedindo licença ao relator, acompanha a divergência. Ministro Regina e eu já nos posicionamos, mas isso, assim, de certa forma, com o destaque, então, eu proclamo em ambos os feitos, que, na verdade, a agravo interno é um do parquê federal e outro do parquê estadual, então, eu proclamo que a turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial nos termos do voto condutor, vencido o relator. Lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves. Aqui é o item 7, agora, agravo em recurso especial 359.928 do Mato Grosso. Destaques meu, do ministro Cuquina e da ministra Regina, e vamos, então, no caso agora... Ministro Gugel, o ministro Cuquina retirou o destaque. Ah, retirou, perfeito, doutora Marcos. Todos do ministro Napoleão, que tiver o ministro Cuquina, ele retirou o destaque. Ah, retirou, então, perfeito. Então, agora, com a palavra, a ministra Regina. Obrigado, senhor presidente. É mais um caso de súmula 7 aqui também, na linha do comentário que a vossa excelência inseriu. Então, também aqui, penso que não seria possível rever a condenação, à vista do que foi relatado, se quiserem que eu situe aqui, o problema diz como uma ação de improbidade contra um prefeito em razão de uso de dinheiro público para promoção pessoal e afronta o princípio da impessoalidade por uso de imagem em prédios públicos, em prédios, etc. E aqui, além disso, ele usou dinheiro público para impregnar sua marca pessoal em absolutamente tudo que se relacionasse com a coisa pública, em todos os lugares. Então, rever essa condenação com base nessa situação fática implicaria envolver matéria de prova, a meu ver. Então, na mesma linha dos julgamentos anteriores, entendo também que incide a súmula 7, no caso, senhor presidente. Obrigado. Eu endosso os argumentos que foram trazidos pela ministra Regina e ouço agora o ministro relator. Presidente, esse gesto aqui foi popularizado por Winston Churchill depois da Segunda Guerra. Depois, foi apropriado pelos hippies como símbolo do paz e amor. Foi isso que o prefeito fez. Foi isso que o prefeito fez. O símbolo é este. Aí, olha o que diz o ministério público. Olha o que diz o ministério público. Presidente, eu tenho escrito em só isso aqui. Se essa situação não fosse trágica, seria risível. A meu ver. Já pensou que se está fazendo a censura estética de um desenho com o emprego da lei de improbidade? Censura estética de um desenho. Talvez estejamos ultrapassando os limites mais distantes do que seja sensato e justo. Está dito aqui. A criação de símbolo municipal e sua utilização em impressos oficiais. Por isso é verdade. Uniformes, verdade. Péreos públicos, verdade. Prática que, aos olhos do órgão acusador, configuraria ato de improbidade administrativa. Por quê? Ao argumento de que o desenho referente ao gesto universalmente conhecido como paz e amor, podia ter dito o gesto de Tchancho depois da segunda grande ideia, mas disse o paz e amor, remeteria a letra V, inicial do nome do prefeito. Pelo amor de Deus. resultando em ato de promoção pessoal. Eu sei que o Ministério Público tem o poder de acusar, mas por isso que o gesto é esse, ministro. Pegasse Tchancho hoje propaganda do prefeito de Paraná-Tingá. Isso não é nada. Talvez um gesto de mau gosto. Talvez. Isso é uma coisa puramente estética e artística, ministro Bungel. Ao meu ver, vai dizer que é improbidade com o nome dele, eu não sei qual nome dele. Eu não sei qual nome dele. Olha aí. Esse gesto aqui é promoção pessoal do nome dele. É uma ilação, ministro Bungel, uma ilação que vai além do horizonte azul. Eu acho que isso não é improbidade. Por isso, eu votei pelo desprovimento do agravo interno, que mantenho agora com todas as vênias aos que divergirem desse entendimento. Isso foi isso que ele fez. E se ele fez mesmo, não há dúvida que ele fez isso. Mas isso é improbidade? Ministro, não pode me permitir uma parte rapidíssima? É claro, é ótimo. Pois não? Vossa Excelência bem colocou que é um gesto antigo, clássico, enfim. Mas o fato é que, e esse refinamento que eu gostaria de fazer, é que esse V, V da Vitória, que é o nome também, a primeira letra do nome do acusado, a questão é que isso apareceu em prédios públicos em impressos, e quando eu digo em impressos, em receituários médicos, apareceu até em uniformes oficiais. Quer dizer, se gastou dinheiro público para pintar isso nos prédios, para imprimir isso nos formulários, nos receituários, para bordá-los nos uniformes. Quer dizer, então, foi muito além, penso eu, do que uma mera alusão ao V da Vitória. foi uma coisa muito mais... Foi absolutamente ligada à promoção pessoal, à campanha. Então, é um caso, assim, mais específico, o ministro da Folha. Eu concordo com a excelência que a imagem, o desenho, até certo ponto, não configuraria. Mas, neste caso específico, foi muito além disso. Foi muito além. Está absolutamente ligada ao acusado, a essa imagem. Quer dizer, ele gastou para fazer isso, para colocar, em todos os lugares, para não ser esquecido. Então, é um caso muito mais contundente do que a mera utilização de figuras geométricas ou de desenho. Vai muito além. Porque eu também concordo com a excelência que, em alguns casos, isso não configuraria mesmo. Mas, neste caso, diante do retrato fático, mas, de qualquer maneira, enfim, eu já suscitei que a questão aqui, para rever isso, teríamos que adentrar a prova. Obrigado, senhor presidente. Agradeço também a parte do ministro da Folha. Isso foi o símbolo municipal que ele criou. Isso não foi que ele colocou a letra dele nas coisas do município, não. Foi um símbolo municipal criado. Criado por ele, exatamente. Claro, por ele. É uma coisa artística. Isso aqui é uma censura, uma censura artística cruelíssima. Mas, tudo bem, não há problema. Eu quero dizer, vossa excelência, que na cidade de Limoeiro tem muito canal vira. Lá tem muitos canal bais. Muitos canal bais. E o símbolo da cidade são duas carnalbeiras trançadas, fazendo um V. Duas carnalbeiras trançadas. E esse símbolo foi criado nas três ou quatro administrações passadas por um prefeito que tinha V do nome. Meu Deus do céu! Será que isso é improbidade? Improbidade! Estamos falando aqui, ministra Regina, de improbidade. Não é de uma infração simples, de uma ilegalidade comum. Não, é de uma improbidade. Não, mas, ministro Napoleão, tem mérito. Nós estamos falando de súmula 7. Por enquanto, o destaque ficou só no conhecimento. Então, veja bem, o ministro Gugel, isso eu queria dizer ainda há pouco à vossa excelência. Quer dizer, olha, isso aqui é improbidade e tem dolo. Não podemos examinar pela súmula 7. Então, é botar logo o súmula 7 com carimbo, é tudo o súmula 7. Tudo o súmula 7. Se uma coisa dessas, não se poder criticar, se o senso estético do tribunal de origem foi agredido pela letra V, talvez se fosse um A, não tivesse problema. O nome dele é Vicente, ele botou um A ou um J, aí não tem problema. Se tivesse faltado um P, que é o nome do... Ministro Napoleão, deixa eu só falar, se você me permite fazer uma rápida observação. Não, é uma rápida observação. Na verdade, é um símbolo que não é o V de ser de V da Vitória, é um símbolo que na realidade remete a símbolo que o político usa. Então, na hora que arremessa a símbolo que o político usa, não precisava colocar o nome, não precisava... Só o fato de usar esse símbolo, todos nós sabemos que isso remete ao político e cada um, na sua localidade tem o seu símbolo, utiliza o seu símbolo e isso viola o princípio da impessoalidade. Há demais de moralidade, enfim, mas especialmente da impessoalidade. Há demais, verifica-se aqui no acordo, estou lendo aqui na Folha 696, que além disso, que ele colocou isso não só, como disse a ministra Regina, até em receituar no método que ele colocou. Está certo? Exatamente, mas além disso, diz também, olha, revista comemorativa dos 50 anos, ele é a figura principal, com lousa da própria administração, e aí vem, e tem convite de aniversário do município, em que ele aparece ao lado da esposa. Quer dizer, não foi só essa questão do ver, além disso, há outras situações. Então, só para colocar de forma rápida, enfim, vou colher os votos. Ministro Benedito. Tendo em vista o aniversário da hora e também a quantidade pela frente para julgarmos, é idêntico que situações anteriores nessa lei de raciocínio. Já foi pelos ministros Regina, ministro Gell, analisado os aspectos do acordo sem adentrar na prova. Peço ao ministro Napoleão, mas não conheço do recurso, aplicando a súmula 7. Ministro Quina. Da mesma forma, senhor presidente, pedindo licença ao eminente relator. Eu e a ministra Regina, de certa forma, já antecipamos. Ministro Regina, quer acrescentar algo mais? Não. Apenas para dar provimento ao agravo interno do Ministério Público, conhecer do Arespe e negar provimento ao Arespe do acusado. Perfeito. A turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial nos termos do voto condutor, vencido o relator. lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves. Vamos agora para o item 8, agravo em recurso especial 406-866 de Sergipe, o destaque é meu e da ministra Regina, e aqui, deixa eu só verificar se mais uma vez é a questão da súmula 7. Mais uma vez, senhor presidente. Mais uma vez, súmula 7. com a palavra o relator. Só o seguinte, presidente, a aplicação dos 25% na educação pode ser apurada em conta gráfica corrente, passando os saldos de um exercício para outro. É aceitável que aplicações a menor em certos exercícios sejam compensadas em exercícios seguintes, não havendo nada de ímprobo, mas apenas de ilegal nesta conduta, mas talvez uma ilegalidade venial. Eu mantenho o meu voto, presidente, é isso, e fico vencido. Pois não. Ministro Benedito? Então, encontrar o dolo e mantida, não, reduzida até a punição, ficou três vezes o salário do funcionário, ademais, verificar nessa corte, incide o súmula 7 no agravo do funcionário, o ex-prefeito, coisa que vai assim. Isso. Então, a punição do súmula 7 no recurso do ex-prefeito. Ministro Cuquina, ministra Regina, e eu, acompanhamos a divergência, posso proclamar? Senhor presidente, eu não só não acompanhei, porque são dois recursos aqui, né? Não, um só. Tem recurso do Ministério Público e tem recurso do acusado, não é isso? Não, ministra Regina, é um só. Não. Eu estou no item 8, agravo em recurso especial 406-86B de Sergipe. No Aresp, ministro Gurgel, são dois agravantes. No Aresp. São dois agravantes. É isso que eu estou falando. No interno é só um. No interno é só um? É só um. É só o ex-prefeito. A gente só tem um agravo interno. É, só um interno. É, aqui me parece que seria o caso de conhecer do Aresp e do Ministério Público, de Sergipe, dar provimento ao recurso especial a fim de estabelecer as sanções de suspensão dos direitos políticos e proibição de contra-ataque ao poder público. É, mas aí o agravo, agora, ministra Regina, como eu vi, pelo que o relator trouxe, ele só está trazendo o agravo interno do parquê. Aí, no caso, a gente não pode julgar esse outro agravo em recurso especial dele. Quer dizer, então só estamos, porque as anotações que eu tinha aqui que tem o agravo interno do MPF, tem o Aresp do Ministério Público do Sergipe e temos o Aresp do acusado. É, mas... Eu não trouxe ainda, eu não trouxe. Doutora Bárbara, esses outros recursos estão em pauta só para confirmar ou só está em pauta realmente o que eu apregoi? Só o agravo interno do Ministério Público Federal, só que se der provimento ao agravo interno do Ministério Público Federal para ter sido o Aresp, aí não era para não conhecer do recurso especial, era para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público. É isso. Entendo. É porque... O detalhe é que eu não vejo como a gente julgar o recurso do Ministério Público que não está pautado. Então, é isso que eu digo, uma decisão impugnada por vários recursos precisa trazer todos. É. É isso que é o ponto. Precisaria, porque senão... Na verdade, da decisão monocrática, só o Ministério Público agravou. Sim. Os demais, então, ficaram satisfeitos com a decisão. É isso mesmo? Para eles. Então, eu não vejo como a gente está... É porque na monocrática do ministro Napoleão, ele nega provimento ao Ministério Público, ao recurso do Ministério Público do Estado de Sergipe. Só ele, só ele. E não houve recurso dele. Dá provimento ao agravo em recurso especial do particular. Isso que recorreu foi o MP Federal. Isso, o MP Federal. O Federal deve ter recorrido das duas decisões. Tanto a que negou provimento ao Ministério Público, quanto a que deu provimento ao agravo do particular. É isso, ministro. O Aresp é do Ministério Público Estadual, mas o agente é do MPF. Certo. Presidente, eu vou resolver isso da seguinte maneira. Eu vou retirar isso daí e vou examinar isso, tá bom? Então tá certo, ministro Tampoliano, porque ficou realmente um pouco confuso, né, diante dessa aparente omissão. Então, eu vou aqui proclamar o item 8, agravo em recurso especial 406-866 de Sergipe, retirado pelo relator. Vamos agora para o item 9, agravo em recurso especial 495-961 do Rio Grande do Sul, um agravo interno. O destaque é meu. Deixa eu ver se a ministra Regina, nesse caso, retirou, porque em alguns casos a ministra Regina retirou. Aqui foi só o ministro Coquina que retirou o destaque. O destaque, então, é meu e da ministra Regina. não rodízio, agora é a sua vez, ministro Regina. Pois não, seu presidente. Eu também entendo que aqui é caso de súmula 7 e também de súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Os dois óbvios, a meu ver, incidem também em uma ação civil pública por improbidade contra ex-prefeito, vice-prefeito, diretor de limpeza pública, em razão da percepção de diárias para participação em eventos sem comprovação de interesse público, de finalidade de interesse público. Os acusados foram condenados em segundo grau com fundamento no artigo 11 caput da lei de improbidade e as penas de ressarcimento ao erário e pagamento de multa civil em valor equivalente a das diárias embolsadas. Na origem, o recurso especial não foi admitido. O ministro Napoleão conhece do Aresp e dá provimento ao recurso dos correus, entendendo que, muito embora tenha havido dispêndio irregular de recursos da URB, referida circunstância não importa em caracterização de ato ímprovo, reservado a atos desonestos e realmente graves à probidade administrativa. Então, aqui eu estou fazendo essa anotação, também que não há omissão, em violação ao 535, e o tribunal de origem concluiu pela prática de ato ímprovo, reconheceu o desvio de finalidade e na observância do disposto em lei municipal, por isso que também eu estou apontando a súmula 280 do Supremo do Tribunal Federal aplicável por analogia, considerando ainda haver dolo genérico suficiente para a configuração ou para a aplicação do artigo 11 da LIA. Essa análise do tribunal de origem está as folhas 905, 906 dos alvos, 905, 906. Então, eu penso que isso, portanto, incidem aí os dois óbvios, súmula 7 e súmula 280 do Supremo, senhor presidente. Obrigado. Pois não, eu endosso os argumentos que foram trazidos aí pela ministra Regina para o debate e com a palavra o relator. Ministro Napoleão, o microfone está fechado. Com excelência. Eles receberam essas diárias em 14 mil e 71 reais. São duas cavalgadas. Essas cavalgadas fazem parte de calendários turísticos e populares e... Como que chamam eles? Folclóricos. Alguém pode dizer que não tem interesse público nisso. Como pode dizer também que vai em limoeira não tem interesse na festa da padroeira. pode dizer que não tem interesse público na festa da padroeira, nas quermessas, nos leilões, nas processões, onde há frequentemente emprego de guardas municipais para fazer segurança, para abriá-las perante as ruas, perante as ruas, etc. Porque pode dizer que não tem interesse público. e pronto. Acabou a súmula 7. E tem um outro detalhe aqui que eu não levei em conta porque estou absolvendo. É que a ação foi proposta pela Câmara de Vereadores. Eu penso, pensava até hoje que as câmaras municipais não tinham personalidade jurídica. Elas só podem ir a juízo para reivindicar as suas próprias prerrogativas. Aqui, é uma ação civil pública proposta pela Câmara. Eu observei isso. Acho que ela não pode propor. Pode o município. O município pode. A Câmara não poderia, a meu ver. Mas, como eu estou absolvendo os cavaleiros, deixei esse ponto em exame. Eu penso, presidente, que quando se afirma que uma coisa não tem interesse público, se está administrando o município. Os prefeitos, presidente, é o que eu ouço dos prefeitos do Ceará, pelo menos, os prefeitos não têm mais nenhuma descrição. até, se eles asfaltam uma rua, o Ministério Público diz, não era para ser esta rua, era para ser esta outra e tome uma ação de improbidade. Aí, o tribunal diz, houve desvio de finalidade, houve recursos públicos, houve polo genérico e nós não podemos dizer nada. Nada, 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 nada. eu tenho muito medo disso, Ministro Público. Eu tenho medo danado disso. Quem é que quer ser gestor público? Eu conheço um caso na cidade, na cidade, que o prefeito pavimentou uma rua com pedra tosca e sofreu essa improbidade, porque não era para ser aquela rua, era para ser esta outra, segundo o promotor de justiça. eu não participo desse edimento. Eu sei que essa coisa aqui da Cavalgada é uma coisa folclórica, típica, lá do Rio Grande do Sul, onde eles são muito afeitos às tradições. Eles são muito afeitos, diferentes nós do Nordeste, que não temos tradições, a não ser das coisas lá, por exemplo, de Campina Grande, ou lá de Petrolina, essas coisas, assim e tal. Mas nós não temos as coisas que tem, aquelas coisas que se chama Rio Grande do Sul, que eles são do sulista em geral. Eu acho que isso não é improbidade. Eu acho que ele deve ser condenado a devolver os 14 mil contos. Só isto. Só isto, presidente. Só isto. E não condenar o prefeito, o vice-prefeito, vereadores, etc., quem participou da caminhada, por improbidade. Por improbidade administrativa. Quando, a meu ver, era suficiente, ministro Cugel, é isso que eu quero dizer à vossa excelência, particularmente à vossa excelência. Eu acho que é suficiente determinar que devolvam os 14 mil reais. E pronto. Mas aplicar sanções de improbidade por causa dessa conduta, porque ficar inelegível, ficar exposto à censura dos adversários políticos nas cartões eleitorais, por causa disso, por causa do participado de um evento folclórico, é bastante devolver o dinheiro. Ressar assim os copos furtos. Para quê? Se houvesse, assim, uma malícia determinada, uma coisa absolutamente imperdoável, aí sim. A lei de improbidade é para isso, ministro Coquina. É para punir as pessoas que são perversas, que são patifes da administração. E não, quem é comete um besteira desse tamanho? Um besteira desse tamanho, você vai devolver o dinheiro. com júri e correção. E pronto. Seria isso, a meu ver. E a ação é da Câmara. Ministro Napoleão, quanto a isso, deixa eu só fazer uma rápida observação. Se a Excelência quiser, consta a folha 859, na sentença, o juiz registra que em ato anterior, que eu nem fui olhar, mas a sentença ele já registra, admitida a ação de improbidade e ordenada a substituição do polo ativo com o ingresso do Ministério Público Folhas 290, 292. Então, no caso, realmente, como a Excelência relatou, foi proposta pela Câmara, mas depois o Ministério Público incorporou, o juiz acolheu isso e fez o registro de que a ação estava prosseguindo, não tendo no polo ativo a Câmara, mas sim no polo ativo do Ministério Público, que é o normal de uma ação de improbidade. Então, é uma rápida observação que isso me chamou a atenção e eu fui aqui procurar... O Ministério Público não foi autor. Não, mas veja só, ele incorporou... É, ele incorporou a ação e isso ainda antes da sentença. Isso é possível, a lei permite que ele, no caso, se a ação não foi proposta por ele, ele depois, então, passe a assumir... É só o presidente, quero dizer o rejeitado. Bem, mas o Ministério Público incorporou e, enfim, eu vou, então, colher os votos. Ministro Benedito? Então, eu faço o seguinte, eu incorporo todos os fundamentos que foram aqui expressos desses autos e a consideração anterior também da Súmula 7. No caso aqui, o recurso é do Ministério Público, por isso, eu dou o provimento, máxima venda ao relator, dou o provimento ao agrave interno do Ministério Público para não conhecer dos RESPs dos agravados. Perfeito. Indago ao ministro Kukini, à ministra Regina, se pudermos já registrar que acompanhamos a divergência. Presidente, só uma observação, se não seria melhor provimento ao agrave interno do Ministério Público para conhecer do Aresp dos acusados e negar provimento ao RESP? Eu acho que não é caso de negar provimento, é de não conhecer do RESP, porque é a Súmula 7. Súmula 7, de 180. É verdade? São dois óbvios que foram apontados, então eu proclamo a turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial nos termos do voto condutor, vencido o relator. Lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves. Eu agora chamo o item 10, agravo em recurso especial 503.161 do Paraná, a registro de impedimento do ministro Sérgio Coquina, que participou no âmbito do primeiro grau, se eu não estou equivocado, funcionando à época como representante do Ministério Público daquele estado. Os destaques são meus e da ministra Regina. Deixo aqui eu resgatar no caso a análise. Para mim, ministra Regina, eu coloquei aqui a discussão a respeito da aplicação da súmula 126 do STJ e também da súmula 7. É caso de nepotismo que teria sido demonstrado. Há fundamento constitucional e não houve recurso extraordinário. E também eu entendo que haveria necessidade de rediscussão de provas para chegar à conclusão distinta. Eu observo que o tribunal suprimiu a condenação de ressarcimento, quer dizer, considerou que o serviço tinha sido prestado. Então, essa pena não subsiste. ministra Regina, gostaria de acrescentar algo mais, ministra? Não, senhor presidente, está absolutamente de acordo com a minha análise. Muito obrigado. Ministro, relator. Pois não, presidente. Esses fatos se passaram no ano de 2005 na bela cidade de Paulo Paraíso, no estado de São Paulo. A súmula vinculante, número 13, só veio em 2008. Antes disso, presidente, até 2008, até os tribunais tinham parentes em cargos comissionados. Eu acho que isto não é improbidade. essas improbidades se definiram a partir da súmula vinculante, número 13, do incelso Supremo Tribunal Federal. Eu sei que se pode dizer que a Constituição sempre proibiu e não sei o quê. Eu sei que se pode dizer isso. E é verdade que a Constituição sempre proibiu, mas é verdade também que sempre se praticou, inclusive nos tribunais. Agora, se pega um fato de 2005, ou 2006 para 2005, se pega um ato de 2005 para punir o prefeito e os vereadores que contrataram parentes para cargos comissão. Eu acho isso, presidente, não só surpreendente, mas também assustador. Porque é a retroação da eficácia de uma súmula vinculante para pegar situações que eram toleradas pela administração, inclusive judicial. Eu acho que é o caso de desprover o agravo interno do Parquê Federal. E digo, muito embora a Corte Bandeirante tenha lançado a condenação da hipótese, verifique se as contratações ocorreram ao longo do ano de 2005. Sendo certo que somente de 2008 o Excelso Supremo editou o enunciado o simular devedor a tal prática. Antes disso, pode-se falar em ilegalidade, corrigível pelos estatutos internos do órgão, mas não em improbidade administrativa, pois esta exige a figura elementar do dolo, o que não se verifica na espécie consulenta com sua decisão agravada absolutória. Mas, o tribunal disse que houve dolo. Acabou. Presidente, a situação é essa. Essa é a realidade dos fatos. Esses casos ocorreram em 2005, antes da sombra. Eu penso que haveria, portanto, de se desencadear uma fúria punitiva alcançando figuras conspícuas e egrégias de todas as instâncias administrativas do país que nomearam parentes para cargos e conspícuas. Antes da súmula 13. A súmula fica número 13. Mas, presidente, eu sei que não se pode fazer isso, mas se podia, se fazia. Já era proibido para a Constituição, mas se fazia. A lei Anastasia manda observar isso. As práticas correntes na época do fato. Só isso, presidente, mas sem problema. Pois não, ministro Napoleão. Ministro Benedito. Eu também peço o bem-missor Napoleão para configurar que o nepotismo foi comprovado, o elemento subjetivo também da parte do nepotismo e o tribunal suprimiu a condenação do ressarcimento porque o serviço foi prestado. Então, aqui o recurso é... Do parquê. Do parquê, eu dou provimento ao agravo interno para não conhecer do recurso dos agravados. Perfeito. Ministra Regina e eu também podemos... Posso proclamar, não é isso? Claro que sim, senhor presidente. Então, a turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para conhecer do agravo, agravo no caso em recurso especial, e não conhecer do recurso especial nos termos do voto condutor, vencido o relator. Lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves. Vamos agora para os itens 15 e 16, agravo em recurso especial 769, 855 do Paraná. Os destaques são meus, e deixa eu ver aqui qual foi o comentário que eu fiz no sistema, que esse caso é da outra sessão ainda. ministro Napoleão, a observação que eu lancei no sistema foi a seguinte, no agravo interno, o servidor não combateu os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se a suscitar a suspeição do vice-presidente do Tribunal da Quarta Região e os argumentos defendidos no apelo nobre. Assim, seria o caso de provimento ao agravo interno para, reconsiderando a decisão, não conhecendo o agravo interno do particular. Esse é o destaque que faço e ouço, no caso, o ministro relator. Ministro, presidente, essa avaliação de estar ou não impugnado é uma análise queivada de intensa subjetividade de cada julgador. Ao meu sentido, mesmo que de forma sucinta, a decisão foi impugnada. Perfeito. ministro Benedito. Também, pessoalmente, Napoleão, que nós estamos desde o início numa linha de isonomia com relação à não impugnação específica dos fundamentos e aqui, no caso, ficou observado que o servidor não combateu os fundamentos de decisão impugnada, limitando a suscitar a suspensão do vice-presidente do TRF da Quarta Região e os argumentos defendidos no apelo nobre. Assim seria o caso, no caso também, de não conhecer do recurso desse servidor aplicando a súmula 182. Perfeito. Os demais acompanham a divergência? Então, posso proclamar. Só fazer o registro, são dois recursos, porque é um da União e outro do Ministério Público Federal. mas a proclamação, no caso, é a mesma. Então, a turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e não conhecer do recurso... Não, espera aí, não conhecer do agravo interno. Deixa eu só... Deixa eu ver aqui a minuta. Confirir aqui, confirmar, porque... Deixa eu ver a minuta. Exatamente. eu vou proclamar, então, a turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para, reconsiderando a decisão de folhas 6787 e 6794, não conhecer do agravo interno do particular nos termos do voto condutor, vencido o relator. Lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves. Essa proclamação vale para ambos os feitos. Item 18, agravo em Recurso Especial 796-499 de Minas Gerais. Os destaques são da ministra Regina e meu, só para conferir aqui, que o ministro Coquina retirou o destaque. Então, com a palavra, a ministra Regina. Ixi, Maria. Obrigada, seu presidente. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se esse é um outro caso ou mais um... É, a meu ver, mais um caso de súmula 7, seu presidente. Rapidamente, também, uma ação civil pública por ato de improbidade contra uma ex-prefeita e outros em razão de cessão de imóvel público sem prévia autorização legislativa e procedimento listatório como forma de pagamento de dívida trabalhista, cuja responsabilidade não seria do erário municipal, conforme a decisão da própria Justiça do Trabalho, o que teria causado um prejuízo de R$ 96.789 aos cofres públicos. A ex-gestora, que é a recorrente aqui, foi condenada no primeiro e segundo graus com base no artigo 10 da LIA, sendo imposta em seu desfavor a sanção de ressarcimento ao erário. O ministro Napoleão conheceu do Aresp e deu provimento ao recurso especial, uma vez que, conforme sua excelência, não há nota de má fé ou culpa grave da prefeita quanto aludida à questão factual. Bom, eu penso que, como a corte local afastou o suscitado cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial requerida em primeiro grau, porque não houve recurso, houve o indeferimento da prova pericial em primeiro grau e a acusada não recorreu desse indeferimento. Então, o tribunal afastou o alegado cerceamento de defesa. depois, à vista do acervo fático probatório, o tribunal de origem consignou a prática ímproba, destacando o ânimos culposo da acusada, elemento subjetivo suficiente para a configuração do tipo estampado no artigo 10 da lei de improbidade, ao trecho no acórdão da corte local a folhas 1686, 1686, 1687, e que fica isso muito claro, está muito claro, aqui o tribunal e depois 1687, 1688, que o tribunal consiga, aspas, agindo assim, a gente pública procedeu com culpa, elemento anímico necessário suficiente para a configuração da improbidade na modalidade que ocasiona dano ao erário, conforme reconhece a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, então eu penso que para adotar conclusão diversa, senhor presidente, seria necessário revolver matéria fática e, portanto, me parece clara a hipótese de incidência da súmula 7, devido à vena do seu relator. Obrigada. Perfeito. Eu também endosso os argumentos que foram apresentados para o debate pela ministra Regina e ouço o relator. Presidente, incumbe incumbe ao juiz nos termos do artigo 129 do CPC, atual 142 do Código Fux, recusar-se a homologar acordo que entende pelas circunstâncias do fato ter com objeto ilícito ou de licitude duvidável que informa o ordenamento jurídico brasileiro entre os quais os princípios da moralidade, da impessoalidade, da isonomia e da boa-fé objetiva ou atentar contra a dignidade da justiça. Então, quem diz isso? O ministro agrava beijamino. Uma grava regimental do RESP 1090-695 do Mato Grosso do Sul. Pois bem, no caso aqui, o município pagou essa dívida, pagou esse valor mediante uma contenda trabalhista que foi homologada pelo juiz do trabalho. Será que tem da parte dela má fé e espírito mausão intuito de praticar um ato lesivo horário para ser condenado por improbidade? Eu sempre digo, presidente e essa é a última vez, pelo menos hoje, vou dizer, nós estamos atentando de improbidade, não estamos atentando de ilegalidade, Ela não devia ter pago, não, acho que não. Mesmo depois de homologado pelo juiz, não há pago, não e tal. Porque a arte é esta, diga-lhe, é não pagar e aguardar a prescrição. Ficar quietinho lá, fazendo conta que está morto, que a prescrição em breve chegará. Mas ela pagou. e foi processada por improbidade. Que coisa, hein? E o juiz que homologou isso? E o juiz que homologou essa coisa? Presidente, eu tenho a impressão que, no caso, por não se evidenciar a distinção que se deve fazer entre atos irregulares e atos ímprobos, o aresto mineiro deixou de expressar o estado da arte da compreensão jurídico-científica acerca do que é a improbidade administrativa, razão pela qual houve violação do julgado recorrido à lei de improbidade. Eu acho que ela pode até ser convocada para devolver esse dinheiro que ela pagou, mesmo sendo um acordo trabalhista. por até ser. Mas eu acho que, e aí, para se dizer que ela praticou um ato ímprobô, o que eu estou batendo aqui e ficando vencido seguidamente, ministra Regina, não é abonando as condutas, não, não é achando que isso não vale nada, não, é achando simplesmente que isso não é improbidade. Eu acho que o ressarcimento tem de ser feito, tem de ser cobrado dela, se for o caso, e daqueles cavaleiros que participaram daquelas duas cavalgadas, os 14 mil reais. eles têm de devolver, realmente têm de devolver. O poder público tem de cobrar de volta esse dinheiro. Mas processar as pessoas por improbidade é um passo além do ressarcimento. Parece muito mais uma vingança do que um ressarcimento. O que eu estou batendo aqui, ministro Cungel, é só contra a nota de improbidade pelo amor de Deus. Não pensem em quem está nos ouvindo que eu sou favorável a isso, não. Doutor Fonseca, eu não sou favorável a isso, não. Eu acho que tem de ser envolvido, o erário tem de ser ressarcido, os prejuízos têm de ser reparados, mas a punição dos agentes é só quando se caracteriza induvidosamente uma conduta absolutamente maléfica, imperdoavelmente maussã. Eu posso aceitar, por exemplo, um presente de uma pessoa ou dar um presente a uma pessoa sem nenhum intuito maussão, sem nada por trás e sem nada adiante e posso aceitar um presente ou dar um presente para receber da pessoa uma reciprocidade ou aceitar para no futuro fazer algo a favor dela. É outra coisa completamente diferente. Na segunda hipótese, autofonseca, a improbidade, na primeira, a troca de gentilezas. Nesse caso aqui, o acordo foi homologado, ela cumpriu o acordo trabalhista, ela cometeu um ato ímprobo, um ato de improbidade, um ato censurável com duras penas. Eu penso que não. Se ela pagou mal, ela tem de devolver o recurso ao erário. Aqueles cavaleiros, aquelas cavalgadas, também tem de devolver. Aquele cidadão lá da limpeza pública que julgamos já há pouco, ele tem de devolver o dinheiro, mas ele ser processado por improbidade é algo, ministra Regina, que vai muito além do sensato, do tratamento das coisas públicas, a não ser quando se caracteriza, ministro Benito, uma maldade indispensávelmente revelada. Mas porque um sujeito vai para uma festa na casa de um político, por exemplo, improbidade dele, porque lá tinha um fiscal que era da Câmara, estava fazendo a segurança dos festeiros, a improbidade. Eles me digam, eu acho que devemos repor a ação de improbidade no seu leito devido. Quando se caracterizar uma atitude cretina, perversa, atitude de patife, como dizia o professor Paulo Bonavides, realmente tem que ser castigado severamente. Mas quando é deslizes, quando são simples, eu mantenho o meu voto, presidente, todo respeito, peço desculpa por ter um entendimento tão inaceitável com relação ao que seja improbidade. Mas é a minha consciência, lamentavelmente. Eu não acho que você condenar alguém por improbidade quando não está caracterizado uma patifaria. Quando não está uma patifaria. Aí não é improbidade, é outra coisa. E tem que ser punido também, mas não com a exceção de improbidade. É só isso, meus meninos, que eu acho. Só isso. Eu não sou a favor dessas coisas, não. De financiar o que eu faço de ninguém. Vamos só encerrar isso aqui, porque senão não vai para os demais. Eu vou pedir a colaboração. Tem toda razão. Nossa senhora tem toda, toda, toda razão ministra da região também, todos têm toda razão. Agora acontece que essas definições de sanções jurídicas são para o futuro, presidente. São precedentes que amanhã vão ser usados pelos juízes do Ceará, pelos juízes do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, de todo canto. Então nós temos de dar mais, penso eu, presidente, de dar muito mais apreço a definição dessas coisas do que o apreço que damos à celeridade. A celeridade é um valor da justiça. É um valor do judiciário, mas o valor central do judiciário é a justiça. Nem que demore uma semana para julgar. Ministro, Apuleão, deixa eu fazer uma observação. Não vou falar mais. Eu até já registrei, não, mas deixa eu fazer uma observação. Essa celeridade é toda em prol atendendo a pedido de vossa excelência e do gabinete de vossa excelência para que a gente possa julgar os processos que já estão pautados. A celeridade que eu pedi foi para pautar. Mas não adianta pautar se a gente não der atenção e procurar julgar. Eu sei que vocês entendiam o que eu disse. Tenho absoluta certeza do que eu disse. E o que eu pedi foi realmente para ser julgados os meus processos. Pedi mesmo e reitero e insisto para ser julgados os meus processos. Estamos exatamente, ministro Napoleão, tentamos fazer isso. Mas no ritmo que se possa fazer a justiça. Exato. Veja só, no ritmo que se possa fazer a justiça e no ritmo em que a gente chega a um nível de debate em que quando verifica que não há mais ensejo para o debate é melhor a gente parar. Porque a vossa excelência vai continuar aí debatendo e não está conseguindo convencer nenhum dos outros quatro jogadores. Então, quando eu observo isso com todo respeito, ministro Napoleão, eu estou achando que é o momento de pedir a colaboração de vossa excelência para que a gente possa então colher os votos. E assim eu faço. Ministro Benedito. Eu também peço desculpas à vossa excelência, mas vamos dar continuidade. Ministro Benedito. Tem toda razão. Sim, presidente. De novo, peço o vermelho de Napoleão que o acordo recorrido entendeu como um ato ímporo o fato da prefeita do município adquirir um acordo nos termos do acordo, claro, no âmbito desse trabalho em nome de um clube literário de natureza privada. Encontrou dolo e a punição está proporcional. Por isso que nós adentrarmos nessa análise seria incidir a súmula 7. Portanto, o agravo é do Ministério Público, eu dou provimento ao agravo interno para não conhecer o recurso dos particulares quais vêm do relator. Eu indago ao ministro Kukini e à ministra Regina se acompanham a divergência. Acompanha, acompanha, senhor presidente. Eu, então, já proclamo e sempre registrando que assim estou perguntando para tentar otimizar no caso do julgamento e tentar julgar os processos que estão na pauta. a turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial nos termos do voto condutor vencido o relator. Lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves. Item 19, agravo em recurso especial 831.965 do Rio de Janeiro, destaque meu e da ministra Regina. Eu vou, no caso, dentro do rodízio, ministra Regina, que a gente programou. Temos um rodízio entre nós. Pois é, foi programado aqui até para facilitar, digamos assim, e também tentar otimizar a sessão. Eu estou destacando para a aplicação da súmula 7 porque em casos similares nós temos assim procedido face à inviabilidade de reconhecer na via especial a inutilidade ou a utilidade da demanda e a ausência do interesse de agir sem o reexame de fatos e provas. Eu trago aqui precedentes desta turma que eu indico no sistema e de maneira que eu, então, já ouço o relator. É o 19, não é, presidente? É o item 19. Perfeito, ministro. Eu já me intero disponibilizei e fico recido. Perfeito. Ministro Benedito. Também vai vendo o ministro relator. Aplico a súmula 7 no recurso do agravado e dando provimento, portanto, ao agravo interno do Ministério Público. Ministro Cuquini, ministra Regina, acompanham a divergência? Então, eu já proclamo a turma, por maioria, conheceu, perdoe-me, a turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para conhecer do Aresp e não conhecer do recurso especial nos termos do voto condutor vencido o relator. Lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves. Vamos agora para o item 20, agravo em recurso especial 832-007 do Rio de Janeiro. Aqui o destaque é apenas da ministra Regina, que fica com a palavra. Obrigada, senhor presidente, deixa eu ver aqui. É, o ministro Cuquina levantou também nesse caso. É, o ministro Cuquina levantou. Tinha destaque dele, mas levantou. Nesse caso, eu estou, deixa eu ver aqui, senhor presidente. A única coisa aqui, senhor presidente, eu, na verdade, estou acompanhando o senhor relator, mas eu penso que seria necessário fazer uma observação aqui, que é o seguinte, nós estamos numa ação civil pública também por improbidade contra uma ex-vereadora em razão da acumulação indevida de cargos públicos. A acusada, segundo o parque, acumulava quatro cargos, vereadora, professora da rede pública estadual, professora da rede pública municipal e cargo comissionado em escola estadual. Então, a parte ré foi condenada nas instâncias ordinárias ao ressarcimento dos valores percebidos pelo exercício dos cargos em desconformidade com a Constituição da República. O ministro Napoleão encaminha o voto no qual nega provimento ao agravo interno do Ministério Público, mantém a decisão burocrática, mediante a qual conheceu do Aresp e deu provimento ao resto da acusada, determinando o retorno dos aos da origem, porquanto não se pronunciou acerca da suposta ocorrência de julgamento ultrapetita pela sentença de primeiro grau, dada a divergência entre os períodos apontados para o ressarcimento na inicial e o determinado na sentença. Essa conclusão me parece que está acertada. Estou concordando com o ministro Napoleão, mas também me parece que há uma insuficiência aí no provimento. E vou explicar. Esse é um caso que não é o único, já houve outros, em que o Tribunal de Origem não observa a jurisprudência aqui do STJ relativamente à necessidade de análise do elemento subjetivo da conduta para efeito de configuração da improbidade. Então, ele condena, mas ele não diz se é dolo, se é culpa, qual é o fundamento. Há, infelizmente, condenações por improbidade muito mal feitas em segundo grau. Então, nisso eu também estou de acordo com o ministro Napoleão. Então, o que me parece aqui, se o ministro Napoleão concordar, eu sugeriria um acréscimo ao provimento que a vossa excelência está encaminhando para que se estabeleça a imprecedibilidade da análise do elemento anímico pelo tribunal de origem, quer dizer, que volte para lá pelas instâncias ordinárias, que volte para lá para a providência que a vossa excelência está pontuando, mas também para analisar, para analisar, muito bem, é dolo, é culpa, é um ou outro com que fundamento, porque o tribunal não fez isso, está certo? Ele condenou sem fazer isso, então a vossa excelência está mandando voltar, mas acho que deveria apreciar o elemento subjetivo, que é o que o tribunal, o STJ tem reiteradamente pronunciado, então se vossa excelência não concordar, eu vou ressalvar que ali acompanho, mas acompanharia, faria por mim o meu voto esse acréscimo. Muito bom. Ministro Napoleão? Sem problema. Ministro Napoleão, então, adere, ministra Regina? Então, com isso, vossa excelência está de acordo, isso não precisa fazer nenhuma ressalva, não é? Não, se for incluído esse acréscimo de que o tribunal, além da providência que o ministro Napoleão já está propondo, que eu acho que é a correta, que o tribunal se pronuncie sobre o elemento subjetivo, que não o havia feito. Professor Freire, pronunciando sobre o elemento subjetivo. bem, o agravo interno aqui é do órgão acusador. A minha pergunta é, no caso específico, para que essa providência da ministra Regina seja acolhida, teria que se dar parcial provimento, ou não? Eu estou só, no caso aqui, fazendo a observação, porque me parece que não teria como fazer esse acréscimo, ministra Regina, se não for dando parcial provimento. Como o destaque é de vossa excelência, eu indago se é isso mesmo. Ministra Regina, o microfone está fechado. O ministro Napoleão está desprovendo o recurso do Ministério Público. Isso. Então, vossa excelência, entende que não seria possível fazer... Na verdade, não é um provimento, vamos dizer, a rigor é uma observação, porque o tribunal não fez isso e não está julgando conforme a diretriz firmada pelo STJ. Então, já que vai devolver, entendi que, por bem que se poderia fazer essa observação. Mesmo ficando com a negativa de provimento. Mesmo ficando com a negativa de provimento. se não entenderem... Eu não destaquei, eu não vou, era só uma observação, mas se vossas excelências entendem que isso é possível mesmo na negativa de provimento, fazendo esse registro, eu não vou aqui destacar. que o órgão acusador nem pediu isso, acho que não é essa... Então, tá bom, eu vou proclamar. A turma, por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator. Vamos agora para o item 27, agravo em recurso especial 1.140.901 do Distrito Federal, destaques meu e da ministra Regina. E aqui eu vou fazer a observação, então, ministra Regina, há precedentes afastando o princípio da insignificância em ação de improbidade, ministro Napoleão. Eu trago aqui como exemplo a corda do ministro da segunda turma, por óbvio, mas da relatoria do ministro Erma, e acrescento que a sanção imposta foi razoável, ressarcimento de três remunerações a título de multa. E, então, é em razão disso que eu faço o destaque, entendendo aqui, em princípio, com todo respeito ao relator, mas entendendo aqui não ser possível aplicar princípio da insignificância em ação de improbidade. Com a palavra, ministra Regina, gostaria de acrescentar algo mais, ministra? Não, senhor presidente, estou de acordo. Com a palavra, o relator. Presidente, eu mantenho o meu voto como está proposto e liberado. Eu penso que a insignificância é um princípio presente no direito do sancionador contemporâneo, qualquer que seja a Seara, tanto no crime como nas improbidades, como em qualquer sanção. Em qualquer sanção. A insignificância tem de ser valorizada na dimensão de sua própria inexpressividade. Eu sei que tem a súmula 599 no tribunal que diz que não se aplica. Eu mantenho o meu voto, presidente. Desculpe. Pois não, ministro Napoleão. Ministro Benedito. Ministro Benedito, o microfone ficou fechado. Foi o contrário. Abriu ou fechei? Agora sim. É o horário, é o horário. É o horário. Mas vem a ministro Napoleão de novo e também da nossa jurisprudência, tem o julgado de vossa excelência que colocou, ministro Cuquina, e sabemos que não se aplica o princípio da insignificância em ação de improbidade. Tendo em vista que há proporcionalidade na pena aplicada, eu aqui dou provimento ao grado interno do Michel Pouco, mais uma vez, com as vênas do relator. Ministro Cuquina e ministra Regina, posso registrar que estão acompanhando a divergência? A turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno do órgão acusador para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial nos termos do voto. Condutor, vencido o relator, lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves. Vamos agora para o item 28, agravo em recurso especial 1 milhão 174 mil 735 de Pernambuco. O destaque aqui é do próprio relator que tem a palavra. Ministro Napoleão, o microfone está fechado. Só para registrar que estou desprovendo o agravo interno do particular. Todos de acordo? De acordo. Então, a turma, por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator. Item 30, agravo em recurso especial 1 milhão 241.559 do Rio de Janeiro. O destaque é meu. Deixa eu só verificar aqui, ministro Napoleão, que é que eu estou retirando o destaque e pergunto se subsiste mais algum destaque ou se posso proclamar. Um minutinho, senhor presidente. Pois não. Eu tinha feito uma sugestão ao ministro Napoleão na redação, ele acatou e diante desse acatamento, ministro Regina, eu retirei o destaque. Estou acompanhando, senhor presidente. A questão do ISS. É, do ISS. Era só quanto à redação e, enfim. Acompanhando. Eu, então, proclamo a turma por unanimidade negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator. Item 32 agravo. Deixa eu só verificar aqui. É o 32 ou o 30? É o 32 mesmo. É que na hora que eu fui puxando... 32 e 33, ministro. Ah, perfeito. Uma declaração e outra agravo regimental. Perfeito. Do mesmo processo. Do mesmo processo, item 32 e 33, agravo 1, 383, 040, de São Paulo. Deixa eu só conferir aqui destaques da ministra Regina e meu em ambos os feitos. Ministra Regina, agora com o vosso excelente. Pois não, ministro Gurgel. Aqui é um pouco mais complicado, ministro Gurgel. Eu vou tentar resumir porque aqui não é questão de súmula 7. O que acontece aqui? Trata-se também de ação civil pública por improbidade, substanciada na prática de nepotismo. O ministro Napoleão já mencionou isso hoje, já debateu mais uma vez a questão do nepotismo nessas ações. Teria sido praticado pelo prefeito de uma cidade do interior aqui de São Paulo, envolvendo, além dele, mais 12 acusados. Em síntese, no primeiro grau, alguns foram absolvidos, outros foram condenados, caso o prefeito foi condenado por decisão mantida pelo Tribunal de Justiça, exceto quanto à dosimetria da sanção imposta aos horas recorrentes. A multa civil foi reduzida de 30 vezes para 10 vezes o valor da última remuneração. No recurso especial, sustenta-se a fronte aos artigos 11 e 12, inciso 3 da Lei de Improbidade, e ao artigo 7, inciso 6 e 10 da Constituição, ao argumento de que a aplicação da multa seria indevida ante a suposta ausência de prejuízos aos cofres públicos, bem como implicaria na redução dos seus salários. O especial foi admitido, inadmitido, na origem, sendo interposto agravo de instrumento... Nós julgamos um pedaço dele... Sendo interposto agravo de instrumento, na antiga redação do Código de Processo Civil de 1973. O relator monocraticamente conheceu do agravo e deu provimento ao RESP, julgando improcedente a ação civil pública por entender que, aspas, o tribunal de origem e o órgão acusador não demonstraram como lhes competia a existência de dólar na conduta imputada aos agentes. E também asseverou o ministro Napoleão que, à época dos fatos, não existia lei vedando, que foi aquilo que o ministro Napoleão já disse hoje, não existia lei vedando o nepotismo no âmbito da administração pública municipal, sendo anteriores ainda a aprovação do enunciado da súmula vinculante número 13 do Supremo. Contra essa decisão foram opostos aclaratórios por outros quatro acusados, os quais pugnam pela extensão dos efeitos subjetivos da decisão monocrática do ministro Napoleão, além de agravo agimental pelo Ministério Público de São Paulo. O relator encaminha votos nos quais, um, acolhe os declaratórios dos outros acusados para conferir efeito suspensivo à absorção, expansivo, perdão, à absorção proclamada monocraticamente e também nega provimento ao agravo interno do Ministério Público. Ministro Regina, vossa excelência me permite, até com base, a observação não é minha, mas foi muito bem colocada pelo ministro Benedito, ele quis exatamente me alertar. Esse caso de Valparaíso é o mesmo caso daquele que a gente já julgou no início que discutiu o nepotismo. É o mesmo, só que... O Benedito não tinha que ter silenciado, tinha que ter me interrompido. Ele, na verdade, quis me alertar. A pauta não juntou, é isso? É, não juntou. E aí, mas na realidade, é o mesmo caso. Inclusive, o ministro Napoleão até falou, é Valparaíso e tal, e a mesma coisa, Valparaíso. Eu lembrei que ele tinha que tinha discutido, mas não lembrava que era Valparaíso. É, Valparaíso. Então, na verdade, quanto ao item 33, o destaque é pela aplicação da súmula 7, e quanto ao item 32, seria pela rejeição dos embates de declaração, porque não haveria efeito expansivo a ser, no caso, concedido, levando em consideração que, na realidade, a gente estaria reformando a decisão do ministro Napoleão. Como é um caso que já julgamos hoje, eu pergunto se o relator autoriza e se os demais autorizam que a gente também possa, assim, já proclamar. Ou possa proclamar. Eu acho que o ministro Gujal teria até uma questão mais, mas, enfim, estou levantando aqui uma questão de mérito mesmo, porque aqui me parece que havia alguma coisa, alguma percepção diferente em relação ao ministro Napoleão aqui, porque o ministro Napoleão afirmou que todos os cargos teriam natureza política, circunstância que afastaria a incidência da súmula 13 do Supremo. No entanto, dois recorrentes não cairiam nessa situação, porque, deixa eu ver aqui, aqui, olha, veja só, o ministro Napoleão sustenta, ao contrário do que o ministro Napoleão sustenta, nem todas as nomeações foram para cargos de natureza política. Então, se não foram de natureza política, afastaria aqui a incidência da súmula. Então, o que eu tenho aqui? Foram alguns dos parentes nomeados para a carga de diretoria e assessoramento, os quais entram na vedação ao nepotismo. Dos horas recorrentes, tem-se que a esposa do prefeito foi nomeada para a secretária municipal de ação social, portanto, não entra na vedação da súmula 13. Aí, a irmã do prefeito foi nomeada secretária municipal de educação, que também não incide a vedação da súmula 13. os outros dois acusados, que é a companheira do secretário municipal da administração, foi nomeada diretora de creches, entra na vedação, e também o secretário, o cunhado do secretário municipal de administração, que também não entra na vedação. Então, o ministro Napoleão deu um tratamento uniforme, dizendo que todos eram cargos de natureza política e que, portanto, estariam fora da vedação. Então, eu acho que essa questão precisaria ser também examinada por nós e, nesse sentido, seria o caso de absorver dois dos réus, Miriam Bevilacca Barbosa e Maria de Jesus Barbosa Franzini, justamente porque aqui não haveria a vedação. O que é que vem disso aqui? Veja aí. Ministro, presidente... Pois não, ministro, ministro. Talvez, chegando à noite, eu cansasse, mas a gente vê as coisas diferentes. Mas parece que nós estamos aqui dentro de aquele agravo antigo que, quando negava seguimento na origem ao RESP, se agravava. É um agravo mesmo. É um agravo, não estamos de RESP aqui. Esse RESP foi negado na origem. E, antigamente, nós fazíamos o quê? Nós mandávamos buscar até o RESP, acabou isso tudo com a RESP. Então, aqui se agrava quanto aí na admissão de um RESP. Só isso. Eu estou mencionando porque o ministro Napoleão afirma isso no voto para manter, para dar absolvição para todos. na verdade, o que... É melhor me perguntar por que não... O estabelecimento que está sendo feito é negar, manter a condenação de todos. Eu acho que não pode ter uma condenação de todos. Eu não sei o que eu quero ouvir. É a questão do nepotismo. Olha, vamos supor, 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 o nepotismo é apontado aos gestores. o gestor não cometeu o nepotismo. O que pode ser processado é o beneficiário. Sim, ministro Napoleão, mas o nepotismo, a questão da súmula só vai incidir numa parte dos cargos. Porque, como vossa excelência, é que vossa excelência partiu da premissa que todos os cargos eram de natureza política e não é o caso. Então, esse é o seu problema. Eu estou falando nisso, ministro Benedito. Esses fatos são inferiores do antelamento. Então, eu não acho que tenha que manter, tem que absorver dois. Eu acho que não. É que vossa excelência absorveu todos. Esse é o ponto. Mas, se a turma vai divergir, eu acho que tem que divergir fazendo esse recorte. Ministro, esses fatos são anteriores à súmula vinculante. Não, eu entendi, mas é o entendimento de vossa excelência. A turma não tem acompanhada a sua orientação. Então, como a turma vai divergir do relator, ministro Benedito. É por isso que eu estou dizendo que não daria simplesmente para manter a condenação de todos, porque o afirmado pelo ministro Napoleão de que todos os cargos teriam configuração na natureza política não é verdadeiro. Não, excelência. Então, eu fico vencido. Porque eu me baseio aqui... Mas, ministro Napoleão não está me entendendo. Em parte, a excelência tem razão em absorver, mas não pelo pensamento que foi declinado. Vossa excelência que não está me entendendo. eu absolvo, porque os fatos são anteriores à súmula. Eu entendi, mas a turma não concorda com essa orientação já de outro caso. Então, eu estou ponderando aos demais, não é para a vossa excelência minha ponderação. O que eu estou ponderando aos demais é que, diante do que está afirmado no voto e a consequência, nós não temos como chancelar porque tem dois ocupantes de cargos que não tinham cargo na natureza política. Então, a súmula não incidiria para duas hipóteses. Então, é caso de absorver. Ministro Regina, só... Isso está bem delineado no acórdão, quer dizer, isso é possível, a gente, sem fazer reexame de provas, no caso, chegar a essa conclusão? Eu acho que sim. O acórdão é corrente para a inconsonância com o entendimento dessa corte para a caracterização dos atos de improbidade que atentam contra os princípios. Aí vem. O problema é, a partir da avaliação que o ministro Napoleão faz para absorver todos, esse é que é o ponto. A nossa orientação, aplicando a súmula, não é para dar um tratamento genérico a quais são os cargos que tenham natureza política ou não. Aqui nós temos dois acupostos de natureza política e dois que não ocupam esses cargos. A súmula vai cedir no exato e não na outra. O ministro Napoleão está pedindo uma parte, vamos ouvi-lo? Se você nem se escutar, por um minuto que seja... Eu entendi, ministro Napoleão. Ministro Napoleão, eu entendi que você está dizendo. Você já ficou vencido no outro caso de Valparaíso. Eu fico para a orientação de vocês. Mas daqui vai ter uma consequência pior? Por quê? Porque não dá o entendimento... Ministro, tenha a humildade de me escutar, mesmo sem aprender nada. Eu sei o que a Vossa Excelência vai dizer, eu entendi, mas a Vossa Excelência... o que é que eu vou dizer? A Vossa Excelência vai dizer que tudo isso aconteceu antes da edição da súmula 13. Mas não é isso que eu ia dizer, não. Tá bom. Não é isso que eu ia dizer. O Vossa Excelência sabe tudo, mas o que eu vou dizer eu não sabe. Tá bom. Então, vai lá. Eu estou absolvendo não é porque os cargos são políticos ou não políticos, não. É porque é anterior à súmula. O meu fundamento é anterioridade à súmula. Seja político ou não político. Eu vou ter que fazer uma distinção aí que eu não fiz e nem faço. Sim, menino, mas a turma faz a distinção. Porque a Excelência eu fico vencido. Isso não tem um problema. Eu fico vencido e pronto. Aí quem for relator, quem ficar vencedor nesse julgamento, fará essas distinções. Eu não fiz e nem faço e nem farei. Se for anterior à súmula, eu acho que não é improbidade. É só ilegalidade. Só isso. Só isso. Nós sabemos, ministro Napoleão. Ministra Regina e o ministro Napoleão, eu acho que já deu para compreender. A ponderação da ministra Regina não é para o ministro Napoleão, é para nós demais integrantes do colegiado. Vou até fazer uma ponderação com a ministra Regina. É que, nesse caso, não só houve o destaque de vossa Excelência, como vossa Excelência, inclusive, já elencou até as situações das pessoas que estariam fora aí no caso da vedação da súmula. Então, eu vou ponderar, se o ministro Benedito concordar, a ministra Regina também, que ela ficaria como relatora para a corda dessa situação. não dá para fazer isso. Então, arranja o que não dá. Presidente, posso falar uma vez só? Pois não. Eu acho que... O ministro Napoleão, salvo o melhor juízo, ele estava dentro de um agravo que inadmitiu o recurso. Esse agravo, a decisão agravada, nas folhas 248, inadmitiu o recurso. Então, esse agravo era para julgar a admissão. Aquele agravo antigo. Nas folhas 248, o ministro Napoleão, salvo o melhor juízo, ele julga o agravo junto com o RESP. E o RESP tinha subido. É isso que eu quero chamar a atenção. Houve aí um problema processual. É, eu acho que... Não estamos dentro de um Arespe. O RESP está sendo julgado. É, mas é como o ministro Benedito, eu estou entendendo, ministro Benedito. Na verdade, esse procedimento não poderia ter ocorrido. Porque era só um agravo. Não é, ministro Benedito? O agravo antigo. Aquele agravo antigo que nós tínhamos bom mandava... A agravo eu estou dizendo de AG mesmo, não é? Não é um Arespe, não. Exato. Tanto é que está aqui. É o autor da reforma. Aham. É verdade. Então, diante disso, ministro Regina, não seria possível esse processamento do RESP, já que a gente está obstando, no caso, esse exame. O problema é que, como o relator examinou o mérito, se nós mantivermos o mérito, se a gente reverter para condenar todos, me parece que há injustiça aí, com dois casos. Não, o melhor que faz é levar a subir o RESP. Eu acho que o ministro Benedito tem razão. Então, teria que consertar esse procedimento. Retiro os 32. Para poder fazer subir o RESP. Presidente, eu retiro os 32. Pode converter também, ministro, se as peças todas estiverem... Eu vou ver. ...no instrumento. Se tiver, aí vai e converte. Aí a gente pode julgar. É verdade. Pode julgar o RESP. Aquele modelo antigo ou o RESP? Eu julguei como se fosse um RESP. É verdade. Bem, a observação do ministro Benedito foi importante, ministra Regina e ministro Napoleão, que estavam participando do debate, porque aí, agora, com a retirada do feito, e no caso, não é apenas o item 32, são os dois itens, 32 e 33, que dizem respeito ao mesmo processo, ambos estão sendo retirados, e o ministro Napoleão, então, depois vai fazer o exame necessário a respeito da matéria. Vou fazer uma ponderação com os eminentes pares. Estamos todos já cansados, não é? Ainda há... Deixa eu ver aqui. São nove itens. O que eu acho melhor? Nós, então... Nove itens da sessão do dia 3. Ainda tem os itens da sessão do dia 10. Então, eu acho melhor a gente encerrar esta sessão, está certo? Aí abre a do dia 10, esses processos serão julgados com prioridade, mas a partir de quinta-feira. E agora a gente abre o dia 10 para poder fazer leitura de ata, julgar bloco, essas coisas. Posso assim proceder? De acordo? Claro, senhor. De acordo. A gente não tem... Nesses casos todos remanescentes, são todos de gestão civil pública, não tem nada que alguém vá pedir vista ou... Não, eu não fiz nenhum revisto de vista. Alguém quer pedir vista desse, destacou para a vista, ou qualquer coisa para ficar vencido. Nesses casos, são todos de ação civil pública? Todos esses, doutora Bárbara? Não tem nada que se possa... Qual é o minuto, ministro, que eu vou dar uma olhada? É. É, por exemplo, o item 40, já vi que não é ação civil pública. Não existe item 40. O item 46. 46 não é ação civil pública. É o 46. 46 não é ação civil pública. Isso aqui... Não, pensão, né? É pensão. Talvez, só para dar uma... É, mas... Mas o destaque é da senhora, ministro Regina. É meu? Deixa eu ver. Olha, se não... A gente vai, doutora Bárbara, vamos encerrar. São nove, né? É, são nove, são muitos. Vamos encerrar e a gente vê depois, no início da próxima sessão, o que a gente pode agilizar. Vou pedir a compreensão da ministra Regina nesse aspecto, porque realmente está tarde e ainda tem alguma coisinha para a gente vencer ainda na tarde e noite de hoje. Doutora Bárbara, por favor, pode encerrar e ir para a próxima. Só abrir, ministro, a próxima e depois eu transfiro os nove. Perfeito. Então, vamos aqui, deixa eu fechar. Já certo, lembre-se de um outro aí. Vamos abrir. Eu estou tendo um probleminha aqui para abrir. Então, nós vamos para dia... Vai aparecer aí de duas horas e um minuto. Duas horas e um minuto, né? Isso. Interessante que para mim está dando algum problema, mas não... Ah, eu já sei. Agora vai dar certo. Agora abriu. Fez? É, está na feira. Nossa, deu. Já podíamos... Vai proclamar o bloco, não é, ministro Gugel? O nosso bloco está tão pequenininho em relação aos destacados. não é o que eu uso ontem. Oh, meu Deus do céu. O bloco só tem meia dúzia de processos. Meia dúzia. Bem, está aberta a nossa sessão das 14 horas, né? E agora, eu peço que a doutora Bárbara faça a leitura da ata. Primeira turma, ata da 28ª sessão ordinária, em 3 de novembro de 2020. Presidente, Excelentíssimo Senhor Ministro, Gurgel de Faria. Subprocuradora-Geral da República, Excelentíssima Senhora Doutora Maria Soares, Soares Camelo Cordioli. Secretária, Bárbara Morin Souza Camunha. Às 14 horas, presentes dos Excelentíssimos Senhores Ministros, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Coquina e Regina Helena Costa foi aberta a sessão. Líder não impugnada foi aprovada a ata da sessão anterior. Às 15 horas e 13 minutos foi suspensa a sessão em razão de indisponibilidade do sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se o seu prosseguimento para o dia 10 de novembro, terça-feira, às 13 horas e 59 minutos, intimados os presentes. Tendo sido a sessão, posteriormente, transferida para o dia 17 de novembro de 2020, às 13 horas e 59 minutos, conforme o edital de transferência publicado no DJE de 12 de novembro de 2020. Às 14 horas e 3 minutos do dia 17 de novembro, presentes dos Excelentíssimos Senhores Ministros, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Coquina e Regina Helena Costa foi reaberta a sessão, tendo como representante do Ministério Público Federal o Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Carlos Fonseca da Silva, Subprocurador-Geral da República. Encerrou-se a sessão às 18 horas e 45 minutos, tendo sido julgado 61 processos, ficando adiado o julgamento dos demais feitos. Doutora Bárbara continua com a palavra para anunciar, logo de uma vez, que são muitos os casos, adiados, retirados, proclamação de resultados e destaques levantados. E tem alguns feitos que eu vou ficar vencido e, para abreviar, ela já vai proclamar de uma vez. Por favor, doutora Bárbara. Adiados, da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o RESP 1849-819, o RESP 1725-452, o RESP 1845-082. E adiado a apresentação do voto vista pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no RESP 1377-106. Retirados de pauta, o AG 1433-903, da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho e da relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Gonçalves, os agravos internos, no RESP 1740-671. Proclamação? Um minuto. Proclamação de resultado, o tema da matéria é o PIS-COFIN, sistema monofásico, aproveitamento de créditos, que está sendo tratada na primeira sessão. E o ministro Curgel fica vencido, aguardando o posicionamento daquele colegiado. A seguinte proclamação. A primeira turma, por maioria vencida, o senhor ministro Curgel de Faria, negou o provimento ao agravo interno. Nos processos, do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, agravo interno no RESP 1108-992 e agravo interno no RESP 1443-793. Na relatoria do ministro Sérgio Cuquino, o agravo interno no RESP 1442-976, o agravo interno no RESP 1836-475 e o agravo interno no RESP 1853-112. E da relatoria da ministra Regina Helena Costa, o agravo interno no RESP 1241-371 e o agravo interno no RESP 1814-106. E com a proclamação, a primeira turma, por maioria vencida, o senhor ministro Curgel de Faria deu o provimento ao recurso especial. Nos seguintes processos, todos da relatoria da ministra Regina Helena Costa, RESP 1885-912, RESP 1887-893, RESP 1888-476 e RESP 1893-046. Destaques levantados. Só fazer uma rápida observação, doutora Bárbara, bem, nesses RESPs também a matéria é exatamente essa mesma, e aí eu observo que esse processo que foi referido, esses dois embargos de divergência, estão para ser julgados na primeira sessão, o processo da minha relatoria, eu já apresentei relatório e voto, está com o voto visto do ministro Napoleão e está para a próxima sessão, viu, ministro Napoleão? Só para fazer o registro da razão pela qual eu tenho sempre mantido o meu posicionamento, aguardando lá o julgamento naquele colegiado. Doutora Bárbara, é o RESP 1109-354 e o RESP 1768-224, ministro Napoleão. Eu reporto. Está na primeira sessão. É, está na próxima pauta, ministro Napoleão. Está na próxima pauta. Doutora Bárbara continua com a palavra. Destaques levantados nos processos do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. O agravo interno no RESP 1105-901, agravo interno no RESP 1209-717, agravo interno no RESP 1255-689, agravo interno no RESP 1456-471, agravo interno no RESP 1678-426, agravo interno no RESP 1769-310, agravo interno no RESP 1824-935, agravo interno no RESP 1825-830. Todos foram retirados pelo ministro Gurgel de Faria. Agora retirado pelo ministro Sérgio Cuquina, retirado de Estado. Na relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, também agravo interno no RESP 1362-261, agravo interno no RESP 145-6074. E levantado pela ministra Regina Helena Costa, agravo interno no RESP 1277-544. Com isso, então, a gente pode proclamar o bloco. Não há mais nenhum destaque, não é isso? Dos colegas. Então, fica proclamado o bloco. Com isso, doutora Bárbara, podemos encerrar? Há ainda algum... Podemos, não é? Não, eu faço as modificações, ministro, depois a transferência dos outros processos. A transferência para o bloco, não é isso? Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer. Ah, ministro Cuquina, por favor, a palavra do vosso leito. No intuito único de eventualmente contribuir para o andamento dos trabalhos, eu noto aqui que no bloco dos meus destaques, itens 69 a 72, o destaque é só meu. São quatro declaratórios no mesmo processo, que vieram do plenário virtual, ao pedido das partes. Observo que, aparentemente, não há destaque dos pares, mas não sei se seria o caso, se vossa excelência se entender. O destaque é só de vossa excelência. É só de vossa excelência, eu não tenho nenhum destaque. Eu também acompanho. Por isso, o consulto seria o menos quatro na prateleira. Ótimo. Então, doutora Bárbara, pode... Eu retiro o destaque em jogo no bloco, ministro. Coloca no bloco. É para não precisar ter que anunciar, retiro o destaque, já que não há nenhum destaque, não há pedido também de esclarecimento de fato, nada disso. Então, estava checando aqui no sistema, não há. Então, eles vão para o bloco. Está certo? Obrigado. Eu gostaria... Pois não, ministro Coquina. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, fazer o registro, ministro Napoleão, que, às vezes, no debate, a gente pode se exaltar um pouco, mas o objetivo, ou tentar otimizar aqui na presidência... Exatamente, de maneira boa. Quem se exalta sou eu. Não, mas eu quero dizer, a Vossa Excelência, que o objetivo é sempre procurar fazer o possível para que a gente julgue esses processos e que as matérias sejam debatidas da maneira adequada. Então, faça esse registro... Eu escuto com a Vossa Excelência disso, porque eu não sou morro. É uma menor necessidade. Aham, tranquilo. Mas, faça esse registro. Agradeço a participação dos eminentes pares, do Ministério Público, através do doutor Fonseca, de todos os servidores na pessoa da doutora Bárbara e dos ilustres advogados que aqui ou participaram fazendo sustentação, participaram do julgamento e também nos assistiram. Lembrando a todos, haverá continuidade desta sessão na próxima quinta-feira, 19h, a partir das 14h. Até lá. Muito obrigado. Está encerrada a nossa sessão. Boa noite a todos. Eu agradeço as intervenções do doutor Fonseca.